Bom dia, senhoras e senhores. E, igualmente, o dia de ontem, hoje também temos a colaboração da Kyodai Remitance, que está nos colaborando com equipamentos e tendo uma grande colaboração. Muito obrigada. Aqui é um ponto. Posteriormente, nós vamos abrir no YouTube. Então, quem tiver interesse em rever, poderá ver novamente através do nosso site. Hoje, o segundo dia, o tema é para uma comunidade Nikkei sustentável, práticas e realizações. Vamos dividir em duas partes e termos a discussão. Antes disso, nós gostaríamos de fazer um sentimento de condolência à morte e do falecimento do ex-primeiro-ministro Abe. Durante a sua estadia, a vida, visitou vários países onde tem grande quantidade de pessoas Nikkeis. Fez atividades para ampliar os empreendimentos de intercâmbio, fez o aprofundamento do relacionamento de amizade. E vamos ver, então, a vida do... Por favor. O ex-primeiro-ministrado realizou uma diplomacia com ênfase em Nikkei. Durante seu mandato, como primeiro-ministro, visitou vários países onde viviam muitos Nikkeis, aprofundando a amizade com o povo, ampliando projetos de intercâmbio. Tudo começou em 2014 com o discurso político da América Latina. Nossa jornada pela América Latina termina aqui em São Paulo. Aproveitando esta oportunidade, prometo a todos. O primeiro-ministro e os ministros do Japão visitarão seu país, Brasil, e outros países da América Latina com mais frequência. O que o Japão quer fazer junto com os países da América Latina? Resumir isso em três frases traduzidas em português. Português não é tão fluente. Então, por favor, ouçam. Progredir juntos. Liderar juntos. E inspirar juntos. Parece que todos entenderam meu português. Vou chamar esses juntos de três princípios orientadores na diplomacia da América Latina e do Japão. Digamos, em voz alta, Japão e Brasil, Japão e América Latina, juntos. A confiança que os niquês construíram ao longo de seis gerações forma uma base da confiança para com o Japão na América Latina. Quando penso nas dificuldades pelas quais os niquês passaram, sempre fico com o sentimento de me endireitar. Gostaria de dizer que aumentaremos significativamente o programa Treinamento para a Próxima Geração de Nikkei e o programa voluntário da comunidade Nikkei. Contando com o apoio de Nikkeis, decidimos investir mais no ensino da língua japonesa na América Latina. Apoiaremos professores que ensinam japonês. Utilizando a TI, iremos elevar a eficiência do ensino da língua japonesa. Vamos progredir juntos. Vamos trabalhar juntos para melhorar o mundo. Como base de tudo, vamos enviar nossos esforços entre intercâmbios pessoais para promover uma profunda empatia através dos contatos de coração e coração. São os três principais orientadores que ligam o Japão e a América Latina, aprofundando a cooperação mútua. Japão e a América Latina juntos. Muito obrigado. Em 2015, no Congresso dos Estados Unidos, referiu-se a um falecido Daniel Inouye aos experimentos da lana, fez uma visita ao Museu Nacional Japonês-Americano. Em 2015, para a delegação de descendentes japoneses que permaneceram nas Filipinas, manifestou a cooperação na restauração de nacionalidades de descendentes japoneses. Em 2016, quando participou da Olimpíada do Rio de Janeiro, visitou o Japan House. Em 2016, visitou a Cuba pela primeira vez como primeiro-ministro. Em 2016, visitou o Hospital Centenário da Imigração do Peru. Visitou como primeiro-ministro a Argentina pela primeira vez em 57 anos. Acredito que vocês esperaram momentos difíceis, às vezes, serrando os estudantes, tendo orgulho como japonês e como Nikkei. Em 2016, na Havaí, ofereceu o coroa de flores na rápida do senhor Daniel Inouye. Em 2017, visitou a Universidade Internacional de Mindanao, em Davao, nas Filipinas. 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 Gostaria de dar apoio às pessoas talentosas como vocês para poderem trabalhar no mercado japonês, em Davao, em Manira ou em Tóquio. Em 2017, no painel de especialistas em cooperação com comunidades niquês na América Latina, discutiu sobre como o Japão e as comunidades niquês na América Latina deveriam cooperar no futuro. Realizou uma pesquisa sobre a realidade das comunidades niquês na Argentina, México e Cuba. Foi confirmado que mesmo as novas gerações niquês que não se relacionam com as entidades niquês estavam conscientes das suas próprias raízes. Em 2015, se iniciou juntos o programa de intercâmbio entre Japão e América Latina, mais de 630 pessoas participaram. E a mensagem do então primeiro-ministro Abe na 60ª Convenção dos Nikkeis e japoneses no exterior em 2019. O povo Nikkei é orgulho de nós japoneses. A pensar nos seus passos dados até hoje, gostaria de expressar meu sincero respeito e gratidão, senhores, daqui para frente também gostaria de contar com seu apoio, como ponte que liga o Japão com países onde os senhores vivem. Estou muito feliz por poder mostrar ao primeiro-ministro Abe a nossa apresentação. Estou emocionado. É muito bom saber que a relação entre o Brasil e o Japão está ficando cada vez mais forte. Pude sentir a forte ligação entre o Japão e o Brasil que dura muito tempo. Fiquei feliz porque ele disse que não somente a comunidade Nikkei é japonês garantido, mas também o povo japonês é garantido. Se a nossa pátria é assim, podemos fazer o nosso melhor. Nunca pensei que eu poderia participar desta oportunidade. Estou muito feliz por poder estar aqui hoje. Estou emocionada. Fiquei muito, muito feliz quando me encontrei com o primeiro-ministro Abe. Eu não podia acreditar quando estendi minha mão para um aperto de mão. Eu me encontrei com o primeiro-ministro Kishi, avô do primeiro-ministro Abe. O discurso do Abe foi maravilhoso. Espero que a América Latina e o Japão continuem prosperar juntos, contribuindo para a paz mundial. Acho que o discurso do primeiro-ministro Abe foi muito bonito. Ouvi do meu avô japonês, que é um lugar onde as pessoas respeitam. Venha visitar para a Argentina. Muito obrigada, primeiro-ministro Abe. Os braços entre o Japão e a comunidade Nikkei continuam. Muito obrigada, Sr. Shinzo Abe, que sua alma repose em paz. Acabamos de ver o vídeo em memória ao Abe Shinzo. Agora vamos passar para o painel, em discussão de painel. Se tiver perguntas, por favor, clicar no chat. Tem o formato Google para fazer as perguntas. Exceto as perguntas, para fazer comentários, podem escrever diretamente no chat. No caso de envio de mensagem, pode colocar para todos. E podemos utilizar como um local para fazer o intercâmbio mútuo. Estamos esperando mensagens carinhosas dos participantes. Então, vamos dar início à sessão de discussão de painel, parte 1. A primeira sessão é comunidade Nikkei e a expansão, que são atividades nas diversas áreas. Nós temos aqui o moderador Nakai Yoshinori. O moderador Yoshinori Nakai, que é um dos diretores da nossa associação. Passo as palavras para o Sr. Nakai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora estou aqui em Yokohama, na sala especial para seminário, que foi montado e estou aqui interagindo com os participantes. Yokohama, hoje, o tempo está muito bonito, o céu aberto. Dizemos, é um dia muito gostoso de domingo de manhã, de outono. Deve ter pessoas sábado à noite, de madrugada, mas poder ligar todas as pessoas Nikkeis aqui do mundo. Eu sou Nakai Yoshinori. Eu era jornalista, trabalhei como correspondente do jornal, fui para os Estados Unidos, México, América do Sul. encontrei com muitos Nikkeis, tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Agora, o que nós vamos começar hoje, a discussão, a primeira parte, é estar ligando Yokohama, Brasil, Peru, Estados Unidos, esses três países, quatro membros, panelistas. Nós vamos ouvir um relato dessas pessoas. Posteriormente, teremos a sessão de perguntas e respostas. Estou dizendo, desde anteriormente, que as pessoas que estão em online, tem muitas pessoas, amigos, colegas, companheiros. Embaixo da imagem tem um chat, clique, e, por favor, espero as mensagens, perguntas também, comentários e perguntas, e queria compartilhar isto, compartilhando com os panelistas, para podermos aprofundar na discussão. Outra questão, a JICA tem a pesquisa Nikkei. É um curso de gestão para os Nikkeis. Esses membros, os sete membros, estão participando aqui. E depois, nós vamos pedir, fazer perguntas para os membros participantes. O primeiro tema é a comunidade Nikkei, que executa várias atividades diversificadas. ontem ouvimos o relato, geração jovem, recebemos muitas mensagens desses jovens, e podemos observar que a alteração da geração Nikkei também está sendo realizada de maneira firme. A influência da COVID também foi grande, mas, mesmo assim, utilizando a internet, fazendo novos projetos que executam os trabalhos. A Nikkei executa esses novos projetos e, logo, o que está sendo realizado? E o que está sendo desafiado? Então, nós gostaríamos de compartilhar essas experiências. A comunidade Nikkei está se evoluindo, executando várias atividades. Então, poderia ser uma das dicas para as outras comunidades ouvir o que as outras comunidades estão fazendo para que possam fazer uma atividade sustentável. Então, poderá ser um ensejo muito interessante nesse sentido. Gostaria, primeiro, de apresentar os quatro panelistas que estarão presentes aqui conosco. Eu vou apresentar em ordem de apresentação. O primeiro é Daniel Ishihara, é Nikkei, é da REN Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, também participam no REN Global. Então, é o fundador deste grupo, advogado, ele trabalha no Poder Legislativo do Brasil e professor de Direito. O segundo, do Peru, Tokumori Sérgio, é o fundador da associação La Unión, AELU, A-E-L-U, é o presidente. A profissão é engenheiro de engenharia nuclear, trabalhou no Japão, e também é professor do Conselho de Pesquisa da Universidade de Tóquio, Hosoda Tamiko. Ela é presidente do Conselho de Pesquisa Humana em São Paulo, formou na Universidade do Japão, foi para o Brasil, atualmente, trabalha em São Paulo para fazer a pesquisa dos niquês. A quarta pessoa, Joy Yamaguchi, é supervisora de programa público do Museu Nacional Nipo-Americano. No ano 2022, este ano, foi escolhida por 30 membros que desafiaram 30 pessoas com menos de 30 anos que fizeram um grande desafio e foi escolhida como essa pessoa. E são esses quatro panelistas que nós vamos pedir a apresentação. As pessoas que estão online, se tiver perguntas aos panelistas, por favor, escreva a pergunta para fulano de tal panelista tal e escreva no formato do formulário, por gentileza. Então, podemos começar? Podemos ir? Tudo bem? Então, vamos, passo as palavras para o Brasil. Daniel Ishara, por favor. bom dia. É um prazer falar aqui. Agradeço essa oportunidade. Será que estão vendo bem a tela? hoje, representando a lei em Brasil. Lei em Brasil, vou falar sobre isso. Lei em global atualmente está se desenvolvendo. Sou Daniel, Nikkei, de terceira geração. Trabalho para o poder legislativo em Brasília, na capital do Brasil. Sou também advogada e professor de direito. Em 2019, eu vim para o programa de Gaimo Show, fiz o intercâmbio com pessoas de vários países. O resultado desse programa é que grande número de pessoas Nikkeis não desiste de trabalhar nas atividades culturais e acaba indo para a área profissional e suas atividades e deixa de fazer os trabalhos com Nikkei e vai para sua profissão. Então, nós soubemos essa questão e fizemos a lei em Brasil, lei em global, para tratar desse assunto e reunir empresários Nikkeis de todo o Brasil, todo o mundo. A lei em Brasil é uma organização sem fins lucrativos administrada por voluntários, assim, a maior associação das associações Nikkeis. E nossos diferenciais residem em nossa natureza empreendedora e nosso foco nas relações multinacionais. A lei em Argentina foi fundada há mais de 10 anos, mas a lei em global ainda é um bebê. Em 2019, a lei em Brasil foi fundada, seguida pela Colômbia em 2021 e pelo Paraguai em 2022. A lei em global tem representantes em cada nação e cada nação se organiza em células baseadas em cidades. Em cada país tem a sua representação. A lei em global ajuda as lideranças Nikkeis a organizar suas redes Nikkeis e controla os padrões e identidades institucionais de todos, comparável a uma franquia, o que uma franquia faz. Cada lei nacional tem suas peculiaridades, mas nós compartilhamos o núcleo interno de valores e pilares. A lei em Brasil está focada na rede Nikkei. Como pode-se ver na nossa missão, são visão e valores. O lema é capacitar pessoas, conectar negócios, engajar as gerações futuras. Lema da lei do Brasil três pilares, educação, negócio e cultura. Na lei, realizamos jantares regulares. A imagem que mostra o... é o primeiro encontro depois do lockdown. A imagem do ex-embaixador do Japão, Hayashi Taishi, do Brasil, dando palestra aos nossos membros sobre a nossa primeira reunião após os bloqueios. também tivemos palestras regulares de numerosos líderes Nikkeis, tais como representantes da Toyota e da Honda. Em segundo lugar, organizamos um fórum online e de maneira gratuita. E também, nesses seus negócios, incluem eventos culturais religiosos. Este ano, a LEM Brasil realizou a primeira viagem de negócios a São Paulo. A próxima viagem está quase confirmada para a nossa zona livre de impostos em Manaus. É um lar de numerosas fábricas e filiais japonesas. Temos uma parceria contínua pronta para oferecer uma viagem de negócios ao Brasil. e também lançamos nosso próprio clube de associados com desconto. No clube de associado com desconto inclui benefícios de uma ampla gama de produtos e cadeias em todo o Brasil. quando aumenta o membro o poder de barganha em descontos vai aumentando e as empresas são atraídas para serem incluídas em nosso mercado. Isso ilustra o quão poderosa pode ser uma comunidade unida. Outra, a LEM Brasil atua localmente em muitas atividades culturais, mas algumas iniciativas estão mudando o jogo. A LEM Brasil trabalhou junto com ministérios brasileiros do governo federal, Fundação Japão, Universidade Kanagawa, Embaixada do Japão para construir a primeira Mangateca pública brasileira. Uma biblioteca de mangas japonesas dentro da da nossa biblioteca pública modelo. Esse projeto experimental foi tão bem sucedido que em menos de um ano foram criadas mangatecas em outras nove cidades do Brasil. Esse projeto ilustra como agir localmente pode fazer uma mudança global e devemos sempre sonhar com grandes realizações mesmo para nossos pequenos projetos. Agora que você sabe um pouco sobre a LEM Brasil, vou contar sobre a nossa experiência na implantação do treinamento de Kaigai Nikkei Jinkyokai chamado Management Nikkei Ong. No ano passado, a JECA concedeu a honra, concedeu a bolsa de estudos para participar deste programa de treinamento. Foram muitas lições e não tenho tempo para comentar. Estamos gradualmente levando estas ideias a REN, um de cada vez, e eu compartilho com vocês um sucesso e um fracasso. Nosso modelo de negócio TELA foi atualizado com sucesso nas lições do Mizugami Sensei. Estamos seguindo sua recomendação de revisões periódicas e a LEM Brasil teve reuniões especiais programadas este mês e no próximo para utilizar nossa tela. A realização, o segundo ponto, a realização de reuniões eficientes é prioridade máxima, uma vez que o nosso tempo voluntário é bem escasso. Entretanto, nossas tentativas de usar as técnicas de moderação aprendidas com o Tsubaki Sensei estão fracassando. Estamos continuadamente tentando novas abordagens, mas parece que existe um problema cultural. Os participantes têm relatado frustrações ao enfrentar essas regras nas nossas reuniões, mas acreditamos que o sucesso não é uma ausência de fracasso, mas a mentalidade de sempre se levantar após cada queda e seguir em frente. Finalmente, compartilho com vocês nossos desafios contínuos, compreender a identidade de Nikkei, fazer crescer a nossa comunidade e adotar os SDGs, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ao longo do caminho. Esta foto foi tirada no evento de inauguração da Arena do Brasil na Embaixada do Japão no Brasil, declaração de abertura do embaixador japonês da época, Yamada Taishi, e da Embaixadora do Brasil do Japão, Saboya Taishi. Espero que compartilhe nosso site e compartilhe o trabalho conosco. Muito obrigada pela atenção. Sim, muito obrigada, Ishihara. LEM, então, uma nova rede de Nikkei que é transcendendo as fronteiras e que as atividades foram apresentadas. Mangateca, deve ser muito popular no Brasil. Então, a seguir, do Peru, o senhor Tokumori, por favor. A ELO, a organização que foi criada para a comunidade Nikkei. Tem 10 mil membros em todas as cidades e nós, especificamente, nós estamos fazendo atividades na área esportiva, incluindo o cultural. E que é a associação Nikkei peruano japonês que fica em cima da nossa organização. Eu gostaria de falar sobre a Japan Week, Semana do Japão. e que nós estamos trabalhando com a Embaixada do Japão, a Embaixada do Peru no Japão e também com as empresas japonesas. Então, esse é um dos eventos mais importantes para a difusão das culturas japonesas. Em 2022, se comemora 50 anos dessa comemoração. esse foi realizado em 1992, a Associação Peruano-Japonesa enviou o convite para a AERU, então, para congregar o número maior de Nikkeis para organizar atividades relacionadas da cultura japonesa. Nós estamos organizando o Matsuri, recebendo esse convite. e nós fizemos uma troca de ideias, examinação, examinamos as opções. Então, o Japão que se realiza festivais em cada mudança de estação, assim, de agradecer as divindades e as boas colheitas, pescas, afastar mais preságio. Então, nós resolvemos fazer esse tipo de festival. Esse AERU realmente animou muitos membros da AERU. Esse Matsuri é realizado pela Atsuri Desville e Maceio de Micose que foi realizado. Então, o festival de gastronômico, zona de jogos, venda de souvenirs, show artístico, artes marciais, que foram realizadas e se termina com o Hanabi. É assim. Participaram os alunos dos colégios, clubes, Kenjin Kai, outras instituições da comunidade Nikkei que já tivemos 29 edições. Hoje em dia, mais de 20 mil pessoas que participaram esse festival se tornou um dos maiores eventos e não só Nikkei as pessoas da localidade também participam. os nossos colegas com a união que nós organizamos esse festival e contribuímos para estreitar os laços entre Peru e Japão. que a matzuri presencial, por exemplo, Kodomono Matzuri, Matzuri das Crianças, essa é Santa Beatriz, que junto com você em ENE, Santa Beatriz, as crianças do primeiro grau também participavam. Existe esse ENE no Matzuri, Matzuri dos Jovens, tem apresentações de bandas musicais e grupos coreográficos e também existe cerimônia central, ou seja, cerimônia geral, tem desfiles dos kentinkais, colégios, clubes, apresentação de baile de Fujinkai, as danças de Matsuri Daiko, um show de cantores famosos e também a abertura de taru, de sake, e o passeio de mikoshi e finaliza com o tradicional hanabi. Esse programa de Matsuri presencial e de festival gastronômico e também se apresenta 100 anos de história de culinária japonesa e também baiten, assim, que se recebidos, assim, aceitos pelos peruanos e de várias vendas, lojas de vendas que foram abertas, os produtos, que se, antigos vendiam os produtos japoneses, então, vírus de corona, como afetou esse nosso tradicional Matsuri. Em março de 2020, se iniciou a quarentena devido à pandemia de Covid-19, pelo qual, assim, todas as atividades foram suspensas até outubro de 2020, foram proibidas os eventos que reúnem muitas pessoas, então, esses jornais que estão escritos nos nossos anúncios, então, como é, na cidade, ninguém estava na rua por causa da quarentena, então, nesse período em que nós chegamos a acordo de realizar atividades online, virtual, de dia das mães, dia das crianças, dia do docai, e outras atividades também que foram realizadas de forma virtual. Então, nós realizamos uma gravação antes, então, para festival virtual, com a aprovação de diretoria que foi criado um comitê de trabalho para realizar o matzuri virtual, assim, os seguintes itens, elaboração do programa, definir a data do evento virtual, duração, participação de artistas, cumprimentos das personalidades, feira gastronômica e baitem virtual, procura de patrocinadores, condutores, logística necessária para o desenvolvimento de eventos, então, como os senhores veem essas fotos, então, de acordo com o protocolo que nós preparamos tudo com antecedência, e depois que foi realizado o festival virtual, então, sobre a situação de produção, localização, foi escolhido uma praça central, quadrado central, que é fácil de reunir as pessoas, as pessoas, assim, podem ir facilmente aqui, e também que contou com a colaboração das pessoas profissionais, assim, em gravação, som, em que foi criado o grupo de trabalho, em que a gravação foi reefeita de 31 de outubro, de 31 de outubro até a 7 de novembro, esse ensaio, então, para melhorar a apresentação de cada parte, nós contratamos, assim, profissionais, técnicos, profissionais, então, essas são as divulgações dos festivais, do festival, duas semanas antes, já foi divulgado o anúncio da realização de festival virtual, assim, aumentando a expectativa dos seguidores, em que nossa fanpage conta com 69 mil seguidores, e a transmissão se realizou em sábado, 14 de novembro, de forma falso, direto. Esse é Kodomono Matsuri, Matsuri de crianças, esse é também pré-gravado. Então, assim, vídeo sobre a culinária, jogos, demonstração de sumô, apresentação das escolas japonesas, assim, de escolas Hideo Noguchi, José Galvez, da Vitória, da União, Santa Beatriz, essas escolas participam todos os anos. Antes, realizava em outubro, esse Sene no Matsuri, e isso também contava com a apresentação das bandas, grupos de bailes e cantores jovens. E também foi realizada cerimônia central, virtual, exibição de artes marciais, cerimônia de motetsuki, mensagem de autoridades, e também show artístico, convidando Nikkei peruano que reside Beto Shiruma, e também banda de Okinawa e Chibai. E também feira gastronômica foi realizada virtualmente. Esse concordou com os restaurantes que concordaram a nossa ideia, que através da nossa fanpage, que nós fizemos uma promoção, divulgação. Esse é na semana da cultura japonesa, de 10 a 15 de novembro. E vai ter também se organizava de forma virtual, publicamos promoções de empresas amigas e empreendimentos Nikkei. Então, os resultados. todos. Esse festival virtual, por exemplo, o Kodomono Matsuri, 24.300 alcances, Sineno Matsuri, 25.300, cerimônia central, 37.000 pessoas assistiram à gravação, número de reproduções, 10.600, 11.800, 17.400. Então, reações de Laik, 1.900, 3.200, 5.500. Da direita, tem algumas fotos, se encontra algumas fotos. e como já expliquei antes, alcance, sobre alcance, alcance as pessoas que viram a publicação, gravação de reprodução e quantidade às vezes que esse vídeo foi repetido, quais foram dificuldades e desafios em um ambiente bem diferente e que não precisávamos fazer festival virtual. Então, contando com técnicos profissionais e que nós precisamos contar com ajuste de orçamento e também que diminuiu a receita por causa da corona e também precisava fazer gravações ajustando horários disponíveis dos artistas voluntários dependendo de seus tempos e livros. Então, todas essas atividades foram realizadas sob protocolo de biosegurança e o toque de recolher. E também que houve problemas de dificuldades no dia 14 de novembro, nesse dia que foi realizada a demonstração de protestos na rua. Coincidiu esse dia de protestos e também essa produção de festival virtual, todos foram desafios, mas dentro da medida do possível, nós realizamos contando com os recursos, mas assim, e que nós conseguimos avançar as graças ao trabalho de equipe e espírito de serviço. foi a primeira vez que nós realizamos o Matsuri virtual, de uma experiência diferente, por isso o trabalho de equipe foi muito difícil, se precisava contar com a colaboração de muitas pessoas, então as pessoas que sempre assistiam, participavam no Matsuri presencial, assim, ofereceram a si mesmo um festival de forma virtual. esse foi o nosso objetivo principal, que apesar das inconveniências de pandemia, mas o Matsuri virtual foi realizado com um grande sucesso, então, através, utilizando os pessoais e também colaboradores, foi muito importante para a nossa equipe. Nós aprendemos muito com isso, e como já falei antes, realmente gostaria muito de receber esse convite de falar hoje. Muito obrigado. de 17, 18 atividades esportivas, contando com mais de 10 mil participantes, badminton, baseball, judô, tênis, tênis de mesa, boliche, em vários esportes. e para isso, e outras atividades sociais, culturais e sim esportivas. Estamos realizando várias atividades. Muito obrigado pela atenção. O comentário de Sérgio foi. Agora, veremos a apresentação do Rossocaua. Meu nome é Tamiko Rossocaua, moro em São Paulo, sou IC, no Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, que estamos realizando desde 2016, que estamos realizando um levantamento sobre as reais condições das comunidades niques em todo o Brasil. Nós visitamos as associações culturais existentes em várias localidades no Brasil para investigar suas escalas, conteúdo das suas atividades e suas presenças no local. Assim, comunidade, existem comunidades que levam um estilo de vida niquei, os niqueis vieram mantendo consciência de cultura niquei. Essa é a comunidade niquei. Então, como núcleo da comunidade niquei, em cada região, existem as entidades niqueis como associação cultural. Existem cerca de 430 grupos que atuam atualmente no Brasil. Então, Caicã, como essa esforça mostra, cada localidade tem sua própria história, drama e desenvolvimento, por isso é difícil generalizar. Mas, a maioria dessas organizações tem escolas de língua japonesa, instalações esportivas e culturais, caicã, palcos e cozinhas. 92% dos 430 grupos possuem caicã como sede das suas atividades. Em um sistema de adesão baseado em unidades familiares, a maioria das organizações respondeu que tinha o menor número de membros agora, mas mais de 60% das entidades estão construindo novos prédios ou ampliando ou reformulando os prédios de caicã. Enquanto o número de associados está diminuindo, os eventos realizados por essas entidades estão crescendo em escala ano a ano. Geralmente, são melhores eventos da cidade, como eventos do do ca tanabata, dança do festival bom, festival do Japão. Então, vamos ver a situação desses eventos agora. Tanabata Matsuri de São Paulo, que foi realizado pela primeira vez em três anos, e bom, o Dori. Então, essas fotos tiradas neste ano. Antes, também reunia muitas pessoas, mas este ano foi realizado pela primeira vez em dois ou três anos que mais pessoas estavam participando. Bom Dori em frente à igreja, como acho igual a carnaval, que não tem sentido muito religioso. Neste ano, desfile do dia 7 de setembro, dia da independência deste ano. Essa é a foto da cidade de Pirapora, do estado de Minas Gerais. Esse desafio foi realizado a pedido das autoridades da cidade, que eles querem que participem como colônia japonesa. Parece que esses cenários, realmente, nós costumamos ver no Museu de Imigração. Em 1979, os primeiros Nikkeis começaram a morar neste local, parece que houve muitas imigrantes, principalmente do estado do Paraná. Os nomes dos lugares escritos no casaco rapi são diferentes. No Brasil, onde houve uma grande movimentação de japoneses por meio de imigração e imigração, se formou uma comunidade Nikkei que avança junto com a história do Brasil. Kaikan, funciona como estabelecimento cultural para a cidade toda. Existem casos em que Kaikan é o único estabelecimento cultural da cidade. Em muitos casos, existem fortes relações, cooperação com autoridades da cidade. Essa seria uma das características. Na semana passada, foram comemorados 100 anos de assentamento do bairro da Boa Vista, zona norte de Suzano. Antes, Kaikan contava com 122 famílias antes, mas agora reduziu para 38 famílias. No entanto, os japoneses que se estabeleceram aqui em 1921 construíram as bases como pioneiros de Suzano. Na década de 50, já era conhecida como cidade japonesa. Na época, se dizia que se realizava o festival de morangos. a prefeitura pensa que deve valorizar essa história, está pensando em gerenciar o Kaikan como patrimônio cultural, porque sua manutenção está ficando cada vez mais difícil. Eventos niquês de grande escala estão se tornando cada vez mais populares em toda a cidade, mas yakisoba também está desempenhando um grande papel. No Kaikan eles fazem e vendem yakisoba para arrecadar fundos. Assim, yakisoba se tornou tão popular o sabor de molho de soja ankake e se costuma comer aqui. Venderam yakisoba no evento de arrecadação de fundos para o clube de Wadaiko, tambor japonês realizado em Kaikan de Ibiuna, a 70 quilômetros de São Paulo. Rodízio de yakisoba e tempura custava R$ 40,00. Os 700 ingressos esgotaram antecipadamente. Reuniram-se 800 pessoas no local, incluindo 100 convites para 8 patrocinadores. Nessa cidade, a população é 80 mil pessoas, portanto, 1% da população participou nessa reunião de yakisoba. Mesmo sendo o evento de yakisoba, a vontade de local ficou cheia das pessoas falando em yakisoba, Kaikan, em Valgen Grande São Paulo, no subúrbio de São Paulo, realizou um evento chamado Yakisoba no Evening, para arrecadar fundos para o gerenciamento de escola de língua japonesa. Este evento, relacionado com yakisoba, mostra espírito de ajuda de ajuda mútua e o espírito de doação. O adaico, o tambor, é popular entre os jovens. Outro dia, foi realizado um workshop na cidade de Pilar do Sul, reunindo 200 crianças e jovens de várias localidades do estado de São Paulo, para animar o dança do festival bombom, realizado em respectivas cidades. Eles aprenderam a maneira de bater os tambores para o festival. Existe uma que Curitiba também foi realizada para animar a cultura do Curitiba e que o prefeito, o vereador, disse que é muito bom ter esse... Existe um tom de discussão de que a comunidade Niké vai desaparecer ou o povo Niké vai desaparecer, claro, mas a assimilação e a infusão é um dos fenômenos naturais e que deve se transformar junto com as mudanças do mundo. No entanto, em várias cidades do Brasil existem muitos vestígios de Niké, como, por exemplo, monumentos que se encontram na cidade, os nomes de eventos como Tanabata, Undokai, e os nomes de comida como Udon, Shukiyaki, os nomes Kaikan, Gakó estão enraizadas na terra e não são não só as Nikés que se usam, mas os brasileiros também usam, estão enraizadas como cultura comum na sua comunidade local, o sumô, o judô, que são populares, assim, que o prefeito se praticava, então, que sempre assim, chamavam pessoas idosas chamando de sensei, vendo essas atividades de Niké, Taikô, então, os jovens, o que é presa, que é fácil de entender, então, sobre, acredito que, acredito que os Nikés têm espírito voluntário, cooperação, trabalho em equipe, em consideração pelos outros, que possibilitaram a realização dos eventos tão grandes. Os japoneses que viveram em uma sociedade completamente diferente como brasileira durante mais de 110 anos, desde a sua primeira imigração, por isso, eles poderam tirar proveito de suas próprias características por estarem cientes das diferenças. Outro dia, teve uma reunião da Federação de 23 entidades da região sudoeste do estado de São Paulo, onde foi falado sobre goxugi. No Brasil, contribuição financeira em sinal de comemoração e de condolência, aqui no Brasil, se chama envelope, envelope com dinheiro, e isso funciona ainda hoje. Houve também uma opinião de que esse costume deve ser interrompido porque, sim, envelopes estão apenas indo e voltados entre as pessoas, não tem sentido, mas, no final, concordaram, todos concordaram que era uma questão de sentimento das pessoas e não deveriam desistir ou não deveria ser decidido em uma reunião em que a maioria das pessoas parece que pensam que o espírito tradicional deve ser valorizado. A sociedade Nikkei está mudando. Existe um fato de que a cultura Nikkei tem dado uma grande influência na sociedade brasileira. A cultura Nikkei veio se consolidando e as pessoas não Nikkei passaram a desempenhar um papel importante para manter a cultura japonesa, no sentido de que a comunidade Nikkei que existe hoje é completamente diferente do que antigamente as pessoas pensavam. Então, nesse sentido, poderíamos dizer que a colônia já desapareceu, mas podemos dizer que a colônia permanece com um conteúdo completamente diferente. Seria ótimo se pudéssemos diversificar a percepção de colônia até agora e ver a imagem real dos Nikkeis, mesmo que as atividades no Caicão não sejam mais realizadas, mas a população em algum local manter as lembranças disso que há aqui ou um do Caicão. Só isso. Muito obrigada. Obrigada, senhora Hosokawa. Fazer a pesquisa do Nikkei de Incai de todo o Brasil é uma tentativa muito interessante. E nessa pesquisa foi aclarada muitas coisas e nós pudemos ficar sabendo da realidade. Yakisoba. O pessoal gosta, não é? Fiquei assustado. Taiko. Acho que mais do que o Japão no Brasil, o pessoal gosta mais de Yakisoba mais no Brasil do que no Japão. Talvez. 800 pessoas vieram para ganhar fundos e 60%, 70%, 80% eram não Nikkei. Então, a cultura Nikkei está se enraizando bastante no Brasil. Essa foi a impressão que eu tive. Muito obrigada. Estados Unidos, Joy, Yamaguchi. Vamos passar as palavras para a Joy. Olá, boa tarde. agradeço por participar deste encontro. Sou a Supervisora de Programa Público dos Estados Unidos Museu Nacional Nipo-Americana. O Museu Nacional Japonês-Americano ou AJANM está localizado em Los Angeles, Califórnia. Foi fundado em 1992 para a comunidade nipo-americana. e na região Little Tokyo. Foi produzido pela comunidade nipo-americana para a comunidade nipo-americana. A missão JAM, que é J-A-M-N, é promover a compreensão e a apreciação da diversidade étnica e cultural dos Estados Unidos, compartilhando a experiência nipo-americana. Esta missão está na raiz de todo o trabalho que realizamos, desde nossas exposições até nossas visitas educacionais e nossos programas públicos e até a loja no museu. O meu papel do museu é desenvolver, planejar e executar nosso calendário de programas públicos eventos que estão ligados à missão ou à exposição do museu. Nós chamamos a Janemann. O que a Janemann fez no início da pandemia da COVID-19? Foi... teve que fazer uma alteração muito grande, foi necessário fazer uma grande diversificação de trabalho, porque antes a Janemann era um local com constante atividade, exposições rotativas, calendário robusto de eventos, centenas de crianças de idade escolar visitando todos os meses e uma presença ativa de Little Tokyo e a nossa presença online era limitada. Mas tivemos um canal no YouTube com programas anteriores carregados, o Discover Niquês e alguns boletivos informativos por e-mail. Agora, lembro-me de 12 de março de 2020, estava chovendo em Los Angeles, o que era incomum para nós, combinado com o agravamento de notícias em torno da Covid da cidade, levou a mudar o programa de última hora de algo que fizemos uma reunião física para o evento usado no Zoom. Agora, aquilo que era programado fazer antes presencialmente e resolvemos fazer isso em loco. um evento que estava sendo realizado pessoalmente foi alterado para fazer em maneira Zoom. Era um período início do Zoom. A maneira de utilizar a plataforma do Zoom não era conhecida, então tivemos que fazer uma orientação. Lembro que era um workshop de Lighting, mas deu certo. utilização do breakout room, chat room, o bate-papo e tudo aquilo foi utilizado e agora podemos utilizar bem quando é presencial. dois dias depois, a Jam fechou ao público de maneira temporária e cancelou todas as reuniões como visitas escolares ou programas públicos até o final de abril. fizemos várias tentativas e várias experiências nos primeiros meses. Como outros membros vieram, tivemos erros e acertos. A plataforma de streaming que utilizamos de acesso e gestão de coleções. Utilizamos o Zoom Meet, Encontro Zoom, onde colocamos, destacamos também da saúde mental dos asiáticos americanos durante o lockdown da COVID. lançamos também na série Jam Digital Filme Festival, trazendo uma nova vida aos curtos-mitragens do nosso departamento de artes e mídia Watasi. Olhando para essas coisas agora, elas definitivamente precisam ser feitas em casa, um pouco, de maneira muito áspera. Agora, o que foi feito para manter nossas conexões tudo isso se tornou com a Jam From Home, uma iniciativa de âmbito museológico para podermos manter conectados com o nosso público mesmo quando estávamos todos isolados em casa. O slogan era Junte-se a nós para ser inspirado, educado e engajado. A Jam From Home é sobre o conteúdo e conexão. então a Jam From Home foi verdadeiramente um projeto transversal de todos os departamentos. Agora, mesmo estando nessa situação, era importante para nós responder ao momento e não apenas fingir que estava tudo bem ou normal. tínhamos sentido isso. Naquela época, sentíamos, tinha um sentimento anti-asiático nos Estados Unidos. Então, como nós somos um grupo democrático, nós pensamos em colocar como um local que pudéssemos conversar em torno dessas questões. um desses primeiros eventos foi em maio de 2020, intitulado Passado e Presente do Racismo Anti-asiático, nossas esperanças para o futuro. Nele, um painel de especialistas da comunidade AAPI, que representava diferentes grupos étnicos e setores de trabalhos, reuniu para discutir os tempos que estávamos enfrentando e como eles se encaixavam em uma história maior do sentimento anti-asiático e o que poderíamos fazer para curar e lutar essa segurança e justiça para nossas comunidades. Foi uma conversa poderosa que tivemos várias centenas de pessoas no Zoom, mas também tivemos momentos divertidos, destacando a distinta cultura alimentar nipo-americana através da nossa série O Sabor de Casa, que combinava a apresentação em loco seria mais difícil, mas o Zoom foi uma maneira bem prática para fazer, porque se for feita presencial seria mais complicado. E muitos desses programas estão disponíveis no YouTube e vocês também podem assistir. O outro, temos os programas públicos, que é a minha experiência, que seria, gostaria de falar um pouco. O nosso talentoso departamento da educação escreveu e desenvolveu visitas virtuais que ensinam cultura e história japonesa americana para todos, desde criança até idade alimentar até adultos. Fazer de maneira virtual. Até então, só as pessoas que viviam em Los Angeles, as pessoas que vivem ao redor dessa região podiam ver, mas agora nós podemos oferecer isso para o público nacional até internacional. Pode ver aqui a história do Issunboshi Origami, a dobradura para a classe mais jovem e também sobre a discussão da experiência do acampamento da Segunda Guerra Mundial para as pessoas de mais idade. Então, nós temos aqui o material envolvendo pessoas de várias idades. No departamento de coleções criou pequenos vídeos que chamamos Tirar da Caixa. E também são vários vídeos que estão na caixa que são tirados dessa caixinha. E, através deste vídeo, as pessoas do mundo podem assistir este vídeo. Nós, funcionários, também, nem podemos entrar, mas qualquer pessoa pode entrar e assistir lá dentro. Os funcionários, o coordenador do SNS está criando conteúdo para esta plataforma. Temos o Shop Museum, que está vendendo produtos, enviando produtos, a máscara de aguentar. depois tem o Discover Knicker, é um projeto que já era virtual, mas o que fizemos foi implementar programas públicos. Recebemos um grande orçamento da Japan Foundation, da Japan Foundation. é um projeto que já era virtual. Fizemos implementar programas públicos utilizando idiomas inglês, japonês, espanhol e português. Então, fazemos eventos também utilizando estes idiomas. um deles é sobre alimentos, identidade. E, no dia 3 de dezembro, vamos ouvir um chefe de cozinha Nikkei. No ano 2020, 2021, depois que o museu abriu, nós estamos dando continuidade estes eventos, aula online também. Então, nós queremos ampliar as nossas atividades e queremos colocar o museu como o local mais próximo. O programa aberto ao público em geral atualmente está se alterando de forma híbrida. Temos presencial e virtual. pedimos para utilizar a máscara no caso presencial. Para finalizar, na apresentação de hoje, o stay home e o virtual é o foco do que deu certo, mas teve muita dificuldade porque tivemos que construir algo completamente novo e um tempo realmente assustador e incerto. Isso foi muito difícil, mas foi possível porque muitos colegas deram nossos trabalhos, deram os trabalhos deles. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Jorge Yamaguchi. Então, sobre o museu, assim, a pandemia, que várias atividades foram realizadas. Entendi muito bem. Então, sobre discriminação anti-asiático também, que foi discutido. então, essas atividades, o museu está expandindo para várias direções. Muito obrigado. Então, agora tenho tempos disponíveis, são poucos, mas gostaria de apresentar as perguntas que nós recebemos para serem respondidas. Então, em ordem de apresentação, primeiro, Daniel Chihana, a pergunta. A pergunta da pessoa de Bolívia, DEM, para participar, qual a condição necessária para fazer parte da AREN? Obrigada pela pergunta, vou falar agora em inglês. Para se tornar membro da AREN, não precisa ser Nikkei, pode ser não Nikkei. É uma rede de empreendedores. Não existe, tem que ter e-comércio, ter loja, não precisa. Se tiver o espírito de, se for empreendedor, empreendedor, qualquer tipo de empreendimento, está bem. Tem autônomo, advogado, dentista. Na área de religião, também tem gente que está fazendo empreendimento. Atividade cultural, também. Para se tornar membro da AREN, é ter, estar junto com a comunidade. que quer estar junto com a comunidade. Em Bolívia, ainda não tem? Lenglobal.com. Por favor, verificar. Pode escolher outro país. Na AREN Bolívia, se quer, é dizer, quero ser membro da AREN Bolívia. Então, nós, com toda boa vontade, queremos acolher como membro. em relação a isso, Daniel, pergunta do Panamá. No Panamá, ainda não tem AREN. Para o empreendedor, como poderá entrar em contato com o AREN? Obrigada pela pergunta. se mandar uma mensagem por e-mail, nós também queremos ter contato. Se tem o desejo de entrar no network, você próprio, eu acho que você deve fazer, abrir o AREN Panamá, nós auxiliamos, como um franqueador, como criar o seu primeiro grupo, como fazer o site, como criar o site, nós apoiamos com essas ferramentas. Entre em contato com a AREN Global. Então, hoje em dia estamos na geração de tudo é via network. Agora vamos para Peru. Então, esta veio da pergunta do México, pessoa do México, para Tokumori, em Peru, no Peru, a associação peruana-japonesa é que vários associados, como estão mantendo esses valores associados. E também uma tarefa, uma taxa que paga para a associação, qual é a taxa? Até que, quanto por cento de orçamento está dirigido, utilizando para eventos, através das atividades as associações niquês, entidades niquês, as receitas, tem receitas ou não? Então, querem saber sobre isso? Então, por favor. nós estamos aqui, quimote, que chamamos, é que nós recebemos as rendas taxas, assim como quimote. Depois, na Segunda Guerra Mundial, alguém teve uma ideia muito boa para as próximas gerações, vamos nos reunir e eles compraram um terreno para esse objetivo, então, para a reunião das comunidades niquês, que viviam muito em circunstâncias difíceis. Alguns anos depois, que possuíam ações pensaram o seguinte, todos os descendentes niquês, que com a taxa menor, que faziam atividade social, esportiva, cultural, com taxa bem baixa. e que com essa ideia, que incluindo todos os pobres, membros pobres, assim foram aceitos e através disso, todas as crianças, jovens, adultos, como já falei antes, é quem começaram a praticar esportes, essa tarifa, 38 dólares por mês, isso é muito baixo, barato, 38 dólares por mês. Existe um clube que é 300 dólares, mas esse valor é fácil de pagar. Então, nosso objetivo é manter as atividades, com essa tarifa, pode jogar golfe, tênis, gateboard, assim, todas as pessoas fanáticas de esportes e participantes das atividades podem participar, fazer atividades. Então, por isso, nós temos a responsabilidade de aqueles identidade dos nossos ancestrais, assim, para manter essa identidade. As pessoas não niquéis, então, para eles também, é tarifa muito bem baixa, então, muitas pessoas estão querendo participar, mas, assim, a identidade precisa, o mínimo, coisa mínima, é que precisa ter a identidade nossa. então, sobre condições financeiras, depende dos valores, essas tarifas, nós estamos conseguindo manter nossos estabelecimentos. Então, se realizamos eventos em três, dois ou três anos, na Argentina será realizado o próximo evento esportivo, então, todas as atividades nós estamos conseguindo realizar por conta nossa. Então, para participar, precisa pagar para a participação. Então, não só essa tarifa mensal, que não cobre tudo, todas as despesas, mas na área econômica, financeira, nós podemos reunir os recursos financeiros e outras atividades, associação Peru, Japão, contando com o apoio dessas associações. que todos os lucros que são oferecidos, incluindo as tarifas, mensalidades e outras entidades também contribuindo de maneira financeira para a nossa atividade. Muito obrigado, Sérgio. Então, próxima pergunta. tem várias perguntas aqui para Rossocaua. Uma pergunta que todo mundo quer saber sobre a questão financeira. Para Rossocaua também, pergunta do México, de outra pessoa. Geralmente, essas entidades, gestão de entidades niquês, como está sendo com mensalidade ou yakisoba, essa receita que surge da venda de yakisoba. Então, somente mensalidade não pode manter essas atividades. Então, por isso, precisa realizar eventos de yakisoba, udon, ou eventos de isukiaki, dependendo da área. Então, esses recursos adquiridos através do evento que estão mantendo as atividades das entidades. Então, a kisoba é muito útil para isso. Então, para Joy Yamaguchi. Pergunta do participante do Japão. Pergunta para Joy. O museu executando eventos online recebeu acesso de pessoas de várias partes do mundo, de todo o mundo. Com isso, como museu, a mensagem que quer transmitir para o mundo, qual é a mensagem que vocês querem transmitir para o mundo? Obrigada pela pergunta. O nosso trabalho é a missão que nós temos como Nikkei americano, compartilhar esse sentimento Nikkei americano. desde 1800 até hoje, a experiência dos imigrantes teve a guerra mundial, foi colocado no acampamento, direito de cidadania, a história, e colocando foco nessa história, ver onde nós estamos no momento, rever o passado. vendo essa história, ver como que as pessoas se interligam. Então, acho importante, nós queremos transmitir a cultura, a história, mas não é só isso, queremos ser um local para que as pessoas possam se conectar, ter essa ligação, essa importância de estarmos em conexão, e queremos fazer uma ponte local para discussão, local para comemorar, quero fazer isso em maneira local e global, transmitir, ser um lugar para transmitir para as pessoas do mundo. Então, eu acho que mostra exatamente o que nós queremos fazer. Gostaria que acessassem o website e o Discovery Japão também está em quatro idiomas, então, por favor, compareçam no nosso website. Muito obrigado. Da Filipinas veio uma pergunta, uma sugestão, digamos. Em Filipinas também temos o Museu da História do Japão de Filipinas. Ano que vem vai comemorar 120 anos de imigração do Japão em Filipinas. Está planejando vários eventos com esse Museu americano e Filipinas. Nós podemos fazer alguma colaboração utilizando esta Filipinas e Estados Unidos. Muito diferente a experiência que tiveram. Podemos fazer alguma coisa junto. Ideia maravilhosa. É uma oportunidade muito boa. Dentro do público de hoje, acho que tem pessoas do Museu de Filipinas. Quem está latindo atrás é o cachorro, porque o meu cachorro, quando eu faço online, parece que o meu cachorrinho também quer participar. não só de Filipinas, o Museu de Filipinas. Seja qual for o museu, eu tiver uma boa ideia, nós queremos fazer a colaboração. Dentro da participação de hoje, tem as pessoas de Filipinas, desde antigamente, viemos fazendo trabalho de cooperação, então, nós queremos dar continuidade a esse tipo de colaboração. então, assim, através dessa discussão para o painel, a rede está se expandindo para o mundo inteiro, estamos vendo isso, então, como o tempo está sendo esgotado, aqui estão as pessoas que estão participando do treinamento para a comunidade Nikkei. Será que quem tem pergunta, pode levantar a mão? Então, por favor, então, microfone, por favor. Muito prazer. É o Oktavo, meu nome é Oktavo, sou brasileiro. Pergunta para Yamaguchi. Você falou anteriormente. discriminação anti-asiáticos. O programa, você levantou isso. No Brasil, tem esse tipo de programa, tentativa? Não tem esse tipo de problema. Nós temos o mesmo problema, mas não temos esse tipo. Então, utilizando esse tema, podemos colaborar e cooperar e fazer algum trabalho sobre isso. se tiver algum comentário para fazer. No ano 2020, parece que foi falado sobre isso anti-asiático. O simpósio que foi feito, qual foi o resultado sobre isso? Obrigada pela pergunta. Para mim, também, vai ser muito interessante conhecer esse movimento em outras partes do mundo. Juntamente com as pessoas do Brasil, como nós podemos envolver essa questão. Acho que o diálogo é muito importante, importante, porque a discriminação é uma questão local e também global ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, ainda está em desenvolvimento essa questão. E, dentro das nossas atividades, das nossas medidas, nós temos um programa artístico com rappers, artistas. Então, juntamente com eles, pensamos em ver essa questão. Pessoas famosas, asiáticos, o COD, que muitas vezes não é tão conhecido, mas é conhecido. Americano, asiático, nos Estados Unidos, conta uma narrativa a história norte-americana. Para isso, nós estamos oferecendo uma plataforma para os artistas, porque ainda nos Estados Unidos, ainda tem o hate crime para os asiáticos. Então, também, essa questão está começando a expandir nos Estados Unidos. Várias organizações, comunidades, não só asiáticos, outras etnias, outras comunidades, também, em relação às discriminações, estão sofrendo isso e estão fazendo as suas discussões sobre essa questão. Muito obrigado. Então, deve ter mais perguntas que recebemos, mas, como limitação do tempo, gostaria de terminar a parte de perguntas e respostas. Então, as perguntas que vou transmitir para painelistas posteriormente. Então, veja as perguntas, confira a pesquisa depois. Então, por último, gostaria de falar que esta convenção de caiganique de Nitaikai e que nós fizemos questionário para entidades de cada localidade. Então, sobre a COVID-19, influenciou como, que tipo de atividade está realizando. 14 entidades que responderam. Muito obrigado. Então, gostaria de apresentar só uma parte. E muitas entidades idosas, pessoas idosas, para prevenção de entregar o bento, entrega de bento para idosos, que foi realizado. Então, associados, proteger os associados. e também as pessoas pobres que moram na região entregar, distribuir as comidas e máscaras, assim, fazendo contribuição regional. Por exemplo, Nova Iorque, Nihonchinkai de Nova Iorque, dos Estados Unidos, no restaurante japonês, colaborando com o restaurante japonês. Então, quem trabalha na vanguarda como médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, pessoas que trabalham na refobia e de limpeza. Então, trabalhadores essenciais que entregaram o bento de comida japonesa, então, com o sinal de gratidão, mas não só isso, difusão de comida japonesa, e também aumentar as pessoas que participam das atividades voluntárias, assim, ampliando a rede. Então, Nihonchinkai de entidade niquês, essas atividades entre os associados são as principais, membros, mas com a pandemia, ultrapassando essa fronteira, assim, de fazer contribuições na sociedade, assim que as atividades foram expandidas, que deram ligação com uma nova entidade também. então, essas entidades niquês, somente entre os membros, ou seja, de forma fechada, mas ficou mais aberto, assim, também foi aberto para não niquês também, então, atividades estão expandindo sua amplitude, e, então, dessas atividades que a presença, o valor da comunidade niquê, que eles começaram a perceber. Então, esse é o tema geral, é desenvolvimento sustentável da comunidade niquê e o Japão, esse é o tema geral da convenção, da edição. Então, desenvolvimento sustentável é um termo meio difícil, de entender, mas, assim, Estado, Nações Unidas, assim, de ODS, lançou ODS, e que esse termo se usa, não, e aqui no Japão, nas escolas, empresas, assim, lançando metas de ODS para fazer várias atividades. Então, no Japão é bem conhecido ODS, mas será que nos países, esse desenvolvimento sustentável, como está sendo aceito, mas, esse desenvolvimento sustentável, no pano de fundo, seu pano de fundo, tem agora os seres humanos, a sociedade de seres humanos, e, se continuar mesmo as atividades, não poderá sobreviver. Esse senso de crise existe. Então, precisa fazer algo diferente de ontem, do passado. Esse senso de crise existe. Então, entidades Nikkei, para desenvolvimento sustentável de comunidade Nikkei, e que a comunidade Nikkei, como dar continuidade às suas atividades, quando pensar nisso, o que deveriam fazer? Então, pensar nisso, então, para a chave, seria desenvolvimento sustentável. Nas discussões feitas hoje, como sobre pandemia, e que não pode continuar a mesma coisa. Por isso, introduziram um evento virtual, ou ter ligação com outras entidades, então, fazendo as atividades mais amplas. Então, isso também está aumentando, melhorando sua versão. Então, também, o museu no simposio de hoje, que estão nascendo novos erros, conexões. Então, espero que essas atividades sejam úteis para o desenvolvimento sustentável da comunidade Nikkei, que acredito nisso. Então, para frente, também, gostaria que ampliasse suas atividades. Então, já passou o horário previsto, então, gostaria de terminar o primeiro painel. Muito obrigado a todos. Vamos dar por encerrada a primeira parte da sessão de discussão em painel. Nakai-san, panelistas, participantes, muito obrigado. Muitas pessoas já devem saber que o Museu da Migração Japonesa ao Exterior da Jaica foi inaugurado em 2022, neste ano, se comemora 20 anos da inauguração. O museu foi reformulado no segundo semestre do ano passado e foi reinaugurado no último mês de abril. Agora, vamos mostrar o nosso museu renovado. Primeiramente, vamos ouvir as palavras do presidente da Jaica, Akihiko Tanaka. Gostaria de parabenizar a realização da 62ª Convenção dos Nikkeis japoneses no exterior. Eu me sinto muito feliz por ter a oportunidade de cumprimentar os senhores em nome da Jaica. Gostaria de agradecer sinceramente a Associação Kaigai-Nike Jinkyokai, organizador desta convenção. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minhas mais profundas condolências pelo falecimento deste primeiro ministro Abe, que em julho de 2014, o primeiro ministro visitou cinco países da América Latina, onde propôs três juntos. Depois disso, ele visitou vários países latino-americanos e apreciou os momentos de diálogo com as pessoas e entidades niquês. Mantendo a paixão e orientação do primeiro-ministro Abe pelos niquês em nossos corações, a Jaica vai se esforçar para desenvolver ainda mais as pessoas e as comunidades niquês. Bom, assumi o cargo de presidente da Jaica em abril deste ano e eu já tinha ocupado o cargo de presidência da Jaica de 2012 a 2015. Durante esse período, tive a oportunidade de visitar países da América Latina, como Brasil, Peru e Cuba. No Brasil, visitei fazendeiros Nikkei na região de Cerrado, chamado da Terra Estéreo, e troquei opiniões com eles. No Peru, me encontrei com o senhor Abel Fukumoto, então presidente da Associação de Nikkei Peruano-Japonesa, e outros membros da Associação. Através dessas visitas, pude refletir sobre as dificuldades dos imigrantes. Ao mesmo tempo, fiquei impressionado de que mesmo com a transição de gerações, Nisei e Sansei se estão conquistando confiança na sociedade e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. O Museu da Migração Japonesa ao Exterior da Jaica, em Yokohama, foi inaugurado em 2002 como um dos projetos para conectar comunidades Nikkeis na América Latina com o Japão. Seu objetivo é conscientizar o povo japonês sobre a história da imigração japonesa, os papéis e contribuições dos imigrantes para seus países, destino e o Japão, e a situação atual de imigrantes Nikkeis. Desde a sua abertura, em 2002, o museu foi visitado por mais de 60 mil pessoas nos últimos 20 anos. O Nikkei da quarta geração disse que visitando o museu pela primeira vez teve contato com a história dos Nikkeis e que pode ter o sono de ver como Nikkei no futuro. Como é o único museu sobre a imigração aqui no Japão, coletamos, preservamos, exibimos materiais que poderiam ser perdidos, como testemunhos da primeira geração dos imigrantes, em jornais da língua japonesa publicados nos países imigrantes. e viemos contribuindo para o desenvolvimento das pesquisas sobre a imigração, utilizando os materiais do museu em colaboração com museus no exterior. Por outro lado, nos últimos 20 anos, está acontecendo a transição de gerações nas comunidades Nikkeis e podemos ver muitos Nikkeis que estão assumindo importantes responsabilidades nos principais setores da sociedade. A situação do Japão mudou muito nos últimos 20 anos. Enquanto o Japão enfrenta desafios como sociedade super envelhecida e população em decorrimento, podemos prever que mais estrangeiros venham ao Japão para se estabelecerem e precisam fazer urgentemente os preparativos para a coexistência multicultural. Para fazer esses preparativos, acreditamos que podemos aprender muito com a experiência e os passos dos imigrantes japoneses que experimentaram a convivência multicultural. Na renovação do Museu de Imigração Japonesa, realizado no ano passado, organizamos exposições relacionadas à história da imigração. Objetivamos proporcionar um lugar onde Nikkeis possam descobrir suas próprias raízes, onde os não Nikkeis possam aprender sobre a história da imigração japonesa e pensar em uma sociedade diversificada. O renovado nosso museu vai continuar transmitindo a história da imigração japonesa para muitas pessoas através dos materiais valiosos. Além disso, gostaríamos de transmitir a situação atual da comunidade Nikkei, fortalecendo a rede com as comunidades Nikkeis no exterior. Além disso, daqui para frente, vamos trabalhar para expandir nossas ferramentas online para que o nosso museu se torne um lugar onde pessoas de todo o mundo possam pensar juntas como deveria ser uma sociedade multicultural. Quando virem a Yokohama, o Japão, visitem o nosso renovado museu da migração japonesa ao exterior. Muito obrigada pela atenção. Presidente Tanaka, muito obrigada. Vamos dar seguido o vídeo da apresentação do museu. Bem-vindo. Eu sou Taku Nakani, diretor do Arquivo de Imigrantes Japoneses da JICA. A Agência de Cooperação Internacional do Japão, dando continuidade à Japan Versace Migration Organization, tem continuado a forcer vários projetos para que os imigrantes estrangeiros se estabeleçam e se estabilizem as suas vidas num país de origem. E, assim, com desejo que muitas pessoas conheçam como foi a imigração em 2002 e foi inaugurado. O museu fornece uma história de 150 anos de imigração japonesa para a América do Norte e América Latina, incluindo o Havaí, bem como informações sobre a situação atual de mais de 3,8 milhões de pessoas de ascendência japonesa do mundo e de hoje, suas atividades no Brasil e em outros países de imigração e seus laços com o Japão. Para marcar o 20º aniversário da sua abertura, o museu renovou parcialmente suas salas de exposição. A renovação inclui a adição de novas exposições que visam fornecer uma imagem mais clara do passado e do presente da comunidade Nikkei, incluindo os imigrantes japoneses. No Teatro dos Pioneiros, os visitantes podem conhecer o desenrolar do assentamento Iguazu, no Paraguai. Como museu localizado em Yokohama, ele também visa aprimorar suas exposições relacionadas a Yokohama. Aqui tem a mostra do suprimento Lara, que foi o suprimento que foi enviado da América do Norte, Central e Sul, para o Japão no período da pós-guerra, após a derrota da guerra. A mercadoria ajudou o porto de Yokohama e foram enviados para o resto do mundo. Também temos a árvore mostrando como foi quando foi cortada a árvore. Dá para sentir como foi a vida. Dá para tocar nos objetos. E também tem várias entrevistas para poder conhecer as pessoas daquela época e da atualidade. Assim, pode fazer a comparação entre antigo e hoje. Informação sobre os imigrantes que foram para o Peru e o Brasil também é muito procurado. Pode ser também visto através do homepage. aqui, nós temos exemplos de Yokohama, uma região avançada que também dá dicas sobre o dia-a-dia do multiculturalismo. Quando vier a Yokohama, visite o nosso Museu da Imigração Ultramarina. Acabaram de ver o museu renovado. Estamos aqui com o senhor Nakane. Vamos dar o microfone para o senhor Nakane. Está pronto, Nakane-san? Sim, muito obrigado. Sou Nakane. Vocês assistiram o museu o que acharam? Estas informações foram feitas com a Kyodai Remittance. Muito obrigado pela colaboração. Bem, passaram-se 20 anos. Hoje, temos os Nikkeis que estão no exterior, no Japão. Todas as pessoas nos ajudaram bastante. Eu, como funcionário da JICA, fui para México, Paraguai, Honduras, visitei várias sociedades Nikkei e passei várias horas juntamente com as pessoas Nikkeis. Através disso, eu pude conversar com os membros que foram, os familiares que foram, sofreram bastante, mas, ao mesmo tempo, teve uma grande confiança das pessoas dos países que foram recebidos. E lá são as pessoas da segunda geração, da terceira geração, que estão tendo uma vida bastante firme. E tudo isso se deve aos esforços das pessoas antigamente. Então, este museu está como passado e a alteração como está hoje. Nós temos aqui uma explicação da história, o multiculturalismo e também uma apresentação que mostra para que seja alvo de todos os tipos de idade das pessoas. Aqui mostra a aliança, aquilo que não foi possível ver na vida anterior. Deixe-me mostrar aqui. Na verdade, queríamos colocar a árvore no tamanho real, mas como não foi possível, nós fizemos um círculo menor para aqui mostrar quanto era o tamanho, na verdade. E dá para ver visualmente e é possível tirar a fotografia em 3D. Fizemos a renovação, vamos fazer a coleta trabalhos em online, preservar, pesquisar os materiais, expandir as ferramentas online para que muitas pessoas possam focar visitar o museu. Esse é concurso de tédios, ensaios, e que já é a terceira vez neste ano esse concurso, que as tédios, desse ensaio sobre a imigração da JICA, premiando com prêmios, assim, de aumentar a consciência do povo japonês para com a imigração japonesa. Então, no outro dia, que foram realizados exames dos tédios e ensaios enviados. Então, gostaria de tratar o resultado. Então, este é o prêmio da setor de tese, prêmio de excelência para a Escola Técnica de Universidade Kinki, Ikatsuyuki, Tanaka, slide anterna utilizada para a promoção de imigração para o Brasil e Lio de Noda. Próximo, por favor. Então, setor de ensaio crítica, prêmio de excelência para o coração de Tanaka Matimia Cristina da Câmara Comercial Japão-Brasil, Japão-Paraguai, o coração de compor Hankai da Terra Vermelha. O próximo, por favor. Desta vez, tem dois prêmios. Primeiro, para a Hanna, John Hanna, de Instituto de Governo Local de Fukuoka, por que política de Imigração Brasileira da Coreia do Sul foi sucedido convivência com a comunidade Nikkei e existência de imigrantes Nikkeis na época colonial. Segundo, Yuki Uchiyama, de Associação de Intercâmbio e Internação de Hamamatsu, Pastel e Nikkei. Próximo, por favor. Aqui, neste ano, prêmios de bom trabalho. Tem duas obras. Primeiro, para a Escola de Arte e Ciência de Vida do Peru, Jorge Ito, o bairro Jesus Maria que recebeu imigrantes japoneses. Segunda obra, que Mariko Pouzuka, de Estadista Porta de Cidade de Rimanji, convite para querer saber impressões sobre o trabalho de campus em Lima. Vamos enviar o diploma para as melhores horas em diplomas e em dinheiro. publicado em web e mesmo aqueles que não estavam aqui, não foram selecionados, eram obras muito boas. Em dezembro, vamos fazer novamente a chamada e esperamos a participação de várias pessoas. a influência da Covid ainda prevalece, mas aos poucos o mundo, o Japão, está sendo possível fazer a locomoção e assim, gostaria de encontrar presencialmente, pessoalmente com vocês. Quando vieram ao Japão, Yokohama, venha com certeza conhecer o nosso museu. Muito obrigada. Muito obrigada, o senhor Nakane, pela apresentação do museu e também o resultado de concurso de TED em ensaio sobre a imigração japonesa. Muito obrigada. Então, daremos início à segunda parte de discussão por painel. Eu vou repetir a discussão por painel de hoje. Será realizada em japonês, inglês, espanhol, português, tem tradução simultânea. Por favor, aperte o botão que se encontra na parte inferior da tela, pode escolher sua língua. E se tiverem perguntas, por favor, clicando no link do formulário de perguntas e enviem as perguntas. Então, assim, perguntas para quem, assim, pessoa, indicando pessoa e seu comentário, assim, pode escrever diretamente na coluna de chat. Então, quando mensagem para todos, escolhe tudo, todos como destinatário. Então, por favor, aproveitem bem essa coluna de chat. Então, gostaria de estar esperando as mensagens calorosas dos senhores. testemunhas. Então, agora, daremos início à segunda parte, situação atual e questões de descrições de livros didáticos, atividades de aprendizagem relacionadas da Nikkei. Moderador é o nosso diretor da nossa associação e da professor de Universidade de Musashi, professor Angelo Ishii. Da professora Angelo Ishii, por favor. Boa tarde a todos. Boa noite. Meu nome é Angelo Ishii. Muito prazer. Eu sou Nikkei brasileiro que moro aqui no Japão. Minha filha também nasceu aqui no Japão e está frequentando agora a escola primária. Então, tema de hoje, livro didático, aprendizado. Eu tenho muito interesse. E também, até agora, nas reuniões dos comitês de sábios acadêmicos sobre a convivência multicultural e que nós vim fazendo propostas sobre proporcionar as informações, mas assim, de proporção de informações até adultos tem limitações. Por isso é que sempre eu dizia que é importante a educação nas escolas. Então, o objetivo do painel de hoje realmente é para que aqui no Japão, o povo japonês para saber da comunidade Nikkei e dos Nikkeis assim, precisa ter descrições suficientes nos livros didáticos sobre Nikkei e a comunidade Nikkei. Então, no ano fiscal 2021, Kaira Nikkei de Inkyoka realizou uma pesquisa sobre as descrições sobre Nikkei nos livros didáticos de escola primária, ginásio e colégio. e no final de 2021, nas reuniões que foram discutidas, assim, que foi realizado o resultado do relatório dessa pesquisa. Então, é que houve algumas opiniões que é melhor assim, tratar desse assunto como temas de discussão por painel na convenção. Então, nessa discussão por painel é que vamos fazer o relatório dos resultados dessa pesquisa, também focalizando a situação de aprendizagem, atividade de aprendizado sobre a comunidade Nikkei e Nikkeis, e que vamos ouvir também teoria e práticas de aprendizado sobre Nikkei e imigração. Então, depois, gostaria de receber comentários e opiniões dos todos. Sobre painelistas, quatro painelistas, seu perfil, currículo em detalhe, está no programa dessa convenção e gostaria de apresentar brevemente. Primeiro, apresentadora, que aqui é a minha, ela está aqui, Hidikata Harumi. Hidikata é a secretária-geral da Associação Kaganikei em Kyokai, também membro da pesquisa sobre o conteúdo de descrição nos livros didáticos. E é a Hidikata que ela vai falar, fazer o relatório sobre essa pesquisa. Também vai falar sobre as atividades aqui em diante. Segundo o apresentador é Miyazawa Shio. Miyazawa é o professor do ginásio, já foi o jornalista de Kobeshimbun e também foi o voluntário dos jovens da sociedade Nikkei. Ele vai falar sobre descrições nos livros didáticos, também ele vai falar como se trata desse assunto nas aulas na escola. e terceiro apresentador e dota da Aki. Ito é o funcionário da Associação de Carga Nikkei em Kyokai. Ele já foi o jornalista e editor-chefe pelo Shinpo. também foi a ex-bolsista da Bolsa de Nippon Zaidan. Ito vai falar sobre o aprendizado sobre Nikkei e a comunidade Nikkei. Ele vai falar sua impressão, sua opinião do ponto de vista da comunidade Nikkei. Também ela vai falar de maneira de ser ameaçada de aprendizado desse assunto. quatro apresentadores são o professor Morimo Takeo. Ele é professor honorário da Universidade de Tchua e também ele é membro do comitê acadêmico do museu do ZEICA. Então ele vai falar sobre teoria e práticas e também vai apresentar as medidas para os desafios e das resoluções. Então como eu desejo que dentro das suas apresentações nas perguntas e respostas gostaria de fazer brainstorming nos seguintes problemas. Primeiro que tipo de ação que poderíamos fazer para quem e como para aprendizar mais as descrições sobre Nikkei nos livros didáticos. Outro ponto não limitando descrições nos livros didáticos no local de educação proporcionar forçamento das informações sobre Nikkei ou aumentar a compreensão e para quem e que tipo de ação deveríamos tomar. Por último que sou relacionado com o meu estudo, não sou Nikkei que migraram para o exterior, os Nikkei que moram aqui no Japão, assim, que não está escrito nos livros didáticos, então, sobre descrição sobre os Nikkei e residências aqui no Japão, nos livros didáticos, e para aumentar a oportunidade de aprendizado, gostaríamos de receber as suas informações, suas opiniões, então, gostaria de passar para primeiro o painelista, Hidikata, por favor. Sim, sou Hidikata da Associação Carga Nikkei em Kyokai da Minaparte, gostaria de relatar pesquisa sobre descrições de livros didáticos sobre Nikkei realizadas pela nossa Associação em primeiro lugar sobre pano de fundo e propósito. Associação Carga Nikkei em Kyokai realiza a conversão uma vez por ano na qual muitas vezes recebemos comentários de pessoas Nikkeis como os japoneses não sabem muito bem sobre Nikkeis. Quero que escolas japonesas ensinem mais sobre Nikkeis e como foi citado no vídeo em memória oferecido esse primeiro ministro Abe no relatório do painel de especialistas em cooperação com comunidade Nikkei na América Latina de 2017 foi registrado que para aumentar o interesse da comunidade Nikkei é eficaz tratar o assunto nos ambientes educacionais incluindo livros didáticos. Em resposta a isso resolvemos pesquisar os livros didáticos atualmente em uso no Japão primeiramente examinamos a taxa de ocupação dos livros didáticos depois disso realizamos uma pesquisa simples com editoras de livros depois compramos livros didáticos quatro membros da equipe dividiram a tarefa de verificar o conteúdo para fazer uma data vez depois disso comprimos os resultados fizemos um relatório um total de 53 livros didáticos foram pesquisados incluindo cinco livros da escola primária 15 livros ginásio 33 livros colégio os livros didáticos pesquisados foram utilizados no ano fiscal 2021 esse é um exemplo de exibição de database que criamos separamos por editora escola primária ginásio colégio número de página número de linha deseja um texto coluna foto nome do país região sobre a imigração japonês ou sobre a iniquidade do Japão além disso recorremos a palavras características do conteúdo da descrição agora vamos ver a primeira descrição dos livros didáticos da escola primária não posso explicar todos os detalhes então vou apresentar apenas as partes características nos estudos sociais da escola primária os alunos aprendem sobre os países estrangeiros no último grau estudam quatro países tem forte braços com o Japão primeiro estudam os Estados Unidos e a China sobre outros dois países havia diferenças entre as diretoras nessa tabela colocamos círculo aos quatro principais países triângulo aos países que aparecem na prisada avançada quando se trata do Brasil nesses livros didáticos descrições sobre as suas terras indústrias vida de pessoas imigração japonesa e que vieram trabalhar no Japão depois de 1990 e sobre os Estados Unidos aparecem tópicos como Tokyo e Nikkei nos estudos sociais do ginásio estudam geografia história educação cívica no ginásio não há grande diferença entre as editoras primeiramente o livro de geografia estudo da América do Sul em todos os países está escrito que no século XX muitos imigrantes vieram do Japão há descrições como as pessoas de todo o mundo imigraram para os Estados Unidos e a Austrália viu aumento de imigrantes da Ásia após a abolição da política austrália branca somente um livro didático está escrito sobre o Japão em todos os livros didáticos no estudo sobre a região de Kantó há descrições como da cidade de Oizumi há muitos trabalhadores estrangeiros e outro livro introduziu a cidade de Hamamati livro didático da história de ginásio em muitos livros estão escritos nos Estados Unidos pós-guerra civil a indústria se desenvolveu ainda mais com o apoio da mão de obra de imigrantes da Ásia em muitos livros está escrito a revolução industrial ampliou a distância entre ricos e pobres forçou mais pessoas a trabalhar duro alguns deles se emigraram para Havaí depois disso o destino mudou para o Brasil e outros países havia só um livro no qual está escrito pediram desculpas e fizeram compensação por colocar nipo-americanos em campo de internamento durante a guerra livros didático da educação cívica tem descrição de que devido à globalização o número de estrangeiros que vivem no Japão e japoneses que vivem no exterior está aumentando como estrangeiros que vivem no Japão parecem China Coreia do Sul Vietnam Filipinas e o Brasil convivência cultural não há descrição de Nikkei mas está escrito nos últimos anos está aumentando imigrantes brasileiros vietnamitas e filipinas discriminação está escrito sobre a igualdade de gênero compreensão de pessoas deficiência necessidade de compreensão dos estrangeiros que vivem no Japão importância de construir uma sociedade sem discriminação a seguir livros didáticos do colégio os livros didáticos do colégio são divididos em geografia história do Japão a história do mundo A e B para fazer vestibular precisa estudar B E estuda principalmente história moderna B estuda tudo desde os tempos antigos até os tempos modernos existem muitos tipos de livros didáticos do colégio portanto os itens com muitas descrições estão em vermelho aqueles com poucas descrições estão em azul em todos os países está escrito que os imigrantes vieram do Japão no final do século XIX início desse ciclo de Pitch estuda sobre anglo-americano cerca de 60% dos livros didáticos está escrito que é uma nação migrante sociedade multietnica e étnica multicultural com posição racial complicada muitos livros diziam asiáticos e alguns diziam imigrantes do Japão no estudo da Oceania havia muitas descrições asiáticos e um pequeno número de imigrantes do Japão convivência com estrangeiros dentro do Japão cerca de 60% dos livros didáticos tinham descrições sobre aumento de estrangeiros no Japão referindo-se a Nikkei também havia descrições que os Nikkei seriam tratados de maneira diferente com revisão da lei de controle de imigração de 1990 o livro didático da história do Japão do colégio imigração após a era med exclusão dos migrantes japoneses cerca de 60% de livros didáticos descrevem imigração para Havaí no início da era med mas 90% dos livros descrevem recursos dos alunos japoneses a entrar nas escolas então em 60% dos livros didáticos está escrito que os Estados Unidos congelaram ativos japoneses nos Estados Unidos em 1941 exposta a ocupação japonesa do sul da indonésia e francesa em 1940 40% dos livros descrevem treinamentos de nipo-americanos em 1988 pouco menos de 30% de livros 30 dos livros descrevem o fato de pedir desculpas sem compensação para os internados livro didático da história do mundo colégio desenvolvimento da América cerca de 70% dos livros afirmam que na segunda metade do século XIX migrantes da Europa apoiaram o desenvolvimento da indústria americana posteriormente vieram da China e do Japão também cerca de 40% dos livros descrevem a América Latina atrair imigrantes da Europa e da Ásia os livros que escrevem a exclusão dos imigrantes japoneses nos Estados Unidos foram menos do que os livros da história do Japão em meio a meio existem muitos livros que descrevem o aumento da imigração e o subsequente movimento de exclusão na mesma sessão cerca de 20% dos livros descrevem internacionamento e metade deles escreve o pedido de desculpas em compensação alguns livros que escrevem o número de Nikkeis brasileiros peruanos aumentou no Japão e presidente Nikkei da segunda geração Fujimori nasceu no Peru por último minha impressão escola primária para estudar os países que tem fortes traços com o Japão em termos da América Latina a relação entre o Japão e o Brasil é focalizada sobre os livros didáticos de Nádio e do colégio há muitas descrições sobre as Américas especialmente desenvolvimento da América do Norte e aumento comitante de imigrantes asiáticos incluindo os japoneses e sobre a exclusão da imigração japonesa nos Estados Unidos mas sobre o internamento nipo-americano durante a guerra pedido de desculpa e compensação senti que havia pouca descrição claro que é importante que haja descrição no livro didático é importante no entanto penso que é inevitável que existam restrições ao conteúdo portanto acho importante oferecer uma ampla gama de oportunidades de aprendizado não apenas livros didáticos hoje e depois da minha apresentação teremos apresentações de professor da escola apresentante com a comunidade Niquet e professor especializado muito obrigada muito obrigada senhora Hidikata foi feito um trabalho bastante árduo esse relatório da pesquisa poderá utilizar como informação básica para futuras pesquisas então podemos esperar uma grande difusão deste material por favor senhor Miyazawa obrigada sou Miyazawa estou agora em Kyoto sendo professor de escola durante 23 anos trabalhei como repórter do jornal COBE de 1999 fui enviado a Brasília para trabalhar como voluntário da JICA e na posição de editor planejamento e relações públicas ajudei a editar os 10 anos da história da associação na escola eu ensino estudos sociais na escola do ensino médio no livro de história social a geografia existe uma pequena descrição sobre a imigração que foram saindo do Japão mas penso que é necessário ensinar a história da imigração mas só algumas linhas estão colocadas neste material tem uma coluna tem uma matéria que fala sobre isso tem várias matérias do material didático mas isso não significa que todos os professores vão utilizar este material de maneira apropriada ou seja o quanto que o professor quem vai ensinar tem interesse em relação a essa questão então precisamos conscientizar os professores a ensinar para os professores que é necessário falar sobre a imigração mas o próprio professor não sabe o que como ensinar então não está descrito para ensinar com certeza então o importante é que tenha um tema no livro didático como está escrito lá então o professor vai perceber sobre essa questão no meu caso para aumentar o conhecimento sobre o multiculturalismo eu utilizo essa questão da imigração porque essa questão da multicultura em todos os materiais didáticos está descrito então nós juntamos com o Brasil eu mostro o jornal brasileiro em japonês e eu pergunto quem que está editando quem está lançando desse jornal ninguém vai imaginar que isso seja no Brasil aí eu mostro a necessidade explicando que tem pessoas que precisam desse jornal japonês no Brasil então a página que eu pego aqui primeiro é sobre a notícia do Japão o segundo ponto notícia que fala sobre niquês que estão dentro do Brasil este aqui os niquês que fazem os poemas de Raikai Senryu área cultural e o quarto ponto é notícia do Brasil traduzido em japonês então eu pergunto para os alunos qual que você acha que o pessoal gosta mais que se interessa mais aí os alunos têm as suas opiniões aí depois eu explico qual é o correto antigamente era o número um notícia sobre o Japão que as pessoas gostavam mas hoje já tem o NHK internet então agora o que mais gosta é o número dois é notícia sobre os niquês que estão no no Brasil mas depois da covid o interesse aumentou para a questão da covid ou seja o número nove então para o IC da primeira geração que não entende muito bem o português tem interesse em saber sobre as notícias brasileiras traduzidas em japonês o que eu quero que os alunos percebam é que existe esse jornal porque tem as pessoas que os imigrantes que querem ler ou seja todas as páginas estão sendo procuradas pelos imigrantes então o importante é que as pessoas tenham a sua origem manter a sua importante manter importante a sua origem já estamos na geração da terceira quarta geração que não entende o japonês e está diminuindo os leitores do jornal japonês no Brasil mas no Brasil tem a comunidade que se interligam através desse jornal agora a primeira geração foi a geração que deu a prioridade para os estudos muitos filhos foram para as universidades da USP por exemplo das boas universidades e o Brasil recebeu os estrangeiros tem comunidade alemão ucraniano de vários países é multiculturalismo e como então vamos ver como está a sociedade japonesa os niquês que vieram como de Kasegi como está recebendo os brasileiros niquês e a comunidade dos coreanos chineses como está tratando o casal Masayuki editor do jornal do Brasil diz que no Japão dando oportunidade para que os filhos dos imigrantes indo para o ensino superior aí sim estará sendo recebido será o membro da sociedade então isso é que eu queria que os alunos entendessem quando eu fui como jornalista eu escrevi muitas matérias sobre os imigrantes um deles tem uma matéria pequena onde eu falo assim quando eu fui estava no Brasil encontrei uma senhora eu vou ler um pouco nós somos pessoas que fomos jogadas abandonadas não tinha água não tinha luz na agricultura o único apoio que eu tinha dentro do coração é que eu estava sendo útil para o meu país Japão nós fomos mandados para como imigrantes para que o país pudesse reduzir a população do seu país porque está no final perdeu a guerra e precisava diminuir a boca para comer alimentos e ouvindo isso eu não tinha como responder tinham muitos imigrantes o quanto sofreram não tinha água mesmo que tinha colheita não tinha como vender teve pessoa que se suicidou e era muito difícil fugir sair dessa fazenda escutei várias histórias de sofrimento o que a nação fez para essa população o quanto que a primeira geração sofreu Brasília é uma capital nova é uma área bastante seca e nesse local os niquês começaram a fazer plantação deu alimentação produziu o alimento então essa história toda pode ser resumida em apenas duas linhas e isso o sentimento eu senti na hora e hoje como professor também sento da mesma maneira quando eu estava em Brasília eu escutava escutei esses relatos dos imigrantes mas a grande maioria eram pessoas que não contaram a sua história para os seus netos dizia que não contavam porque achavam que os netos não iriam gostar mas eu já não penso dessa maneira acho que precisa transmitir isso para a geração seguinte é preciso contar a história de maneira concreta as pessoas de terceira quarta geração não sabem o que os seus bisnetos passaram então eu acho que eles precisam ter a honra do seu passado por que tem tanto Nikkei na América do Sul os japoneses não sabem sobre isso então eu queria que eles entendessem sobre isso falei para o casal ação eu montei uma aula vamos perguntar para o jornalista que está no Brasil esse jornalista foi o meu colega do voluntário da Xaica eu queria que os alunos fizessem diretamente a entrevista com o jornalista que está no Brasil mas como era difícil eu coletei as perguntas fiz a entrevista e depois transmiti isso aos alunos de maneira do Zoom mas gostaria de fazer isso de maneira mais próxima de que modo ainda não tenho ideia estudar para que sobre essa questão da imigração mas imagino que devemos ter alguma dica através desses jornais para quando pensamos sobre multicultural muito obrigado muito obrigado realmente com muita paixão e também com muita criatividade que está dirigindo administrando suas aulas então como realmente muito encorajador que tem assim minha aulas estou falando na escola depois Ito por favor muito obrigado pela apresentação então gostei de fazer uma apresentação com título significado e prática do aprendizado da imigração com referência à experiência da comunidade Kikei meu nome é Tada Aki Ito trabalho para a Associação a carga Nikkei de Inkyokai sou Nikkei peruano Yonsei quarta geração a composição da minha apresentação primeiro vou falar sobre a importância do aprendizado de imigração depois vou falar como a história da imigração tem sido transmitida na comunidade Nikkei através dos três casos de exemplos importância do aprendizado da impregulação do ponto de vista de Nikkei com relação à importância do aprendizado da imigração da divulgação da história de imigração os sentimentos de gratidão respeito pelos ancestrais formação e manutenção da identidade Nikkei e sucessão da cultura Nikkei são pontos fundamentais para compreender a formação da sociedade Nikkei baseada na minha experiência de observar a comunidade Nikkei no Peru por mais de 20 anos como aluno de uma escola Nikkei jornalista Nikkei no Peru história em quadrinhos La Grande Aventura que foi confeccionada pela Associação Peruano-Japonesa em comemoração ao centenário da imigração quando eu tinha nove anos sob no navio de imigrantes Sakura Maru que chegou ao porto de Carial e aprendi a história da imigração foi uma grande oportunidade para me interessar pelo aprendizado da imigração esse livro foi supervisionado pelo comitê para centenário da imigração japonesa no Peru está escrito em espanhol acho que as publicações feitas pelas organizações Nikkei sobre a história da imigração possibilitam os leitores Nikkeis conhecerem a história da imigração vivenciei as cerimônias em comemoração a passagem de cem anos e cento e vinte anos da imigração além da Associação Peruano-Japonesa e o jornal Peru Shimpô também publicava jornais e publicações nos anos de aniversário acredito que essas publicações continuarão a ser atualizadas para serem publicadas no local para que os Nikkeis das próximas gerações possam suceder a história da imigração exemplo dois censo do Peru campanha sou Nikkei em outubro de 2017 foi realizado um censo no Peru na ocasião pela primeira vez os cidadãos com mais de 12 anos responderam uma pergunta auto-identificação étnica no entanto não se encontrava uma opção Nikkei entre as opções pré-estabelecidas como mestiços com brancos africanos e incas aímaraz e por isso quatro jovens Nikkei se reuniram e iniciaram uma campanha usando rede social para apelar para essa pergunta respondemos Nikkei na categoria de outros isso foi a campanha sou Nikkei Peru reconheço muito esse caso como um movimento promovido pelos próprios Nikkeis a página de Facebook adquiriu cerca de 6.200 likes e os idealizadores responderam a entrevista da mídia local e foram apresentadas entrevistas sobre a identidade dos Nikkeis que atuavam em diversos campos como culinária esporte pesquisa música entre outros e como resultado 22.000 pessoas responderam a pergunta do censo que era descendente Nikkeis representava 0,09% do total 60,2% eram mestiços através dessa campanha muitos Nikkeis passaram a pensar profundamente sobre suas identidades Nikkeis nos últimos 20 anos muitas vezes vemos descrições de que existem 100.000 Nikkeis no Peru mas de acordo com o censo 22.000 pessoas se identificam como Nikkeis no entanto sobre esse número como questionários foram feitos mais de 12 anos e responderam sobre autoconsciência portanto acho que podemos prever que há mais Nikkeis do que esse número exemplo 3 convenção de Lima 2022 no dia 1º de julho deste ano no encontro líderes Nikkeis realizado pela APJ foi assinada a convenção de Lima que inclui 14 artigos de anuência sobre o tema proteger e promover os valores ancestrais as organizações participantes foram a Federação Argentina de Associação Nikkei Associação Japonesa da Paz da Bolívia Associação Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social Associação Central Japonesa do Chitire Federação Paraguaia de Associações Associação Peruana Japonesa em 2030 a segunda reunião foi realizada em São Paulo quero destacar que no artigo 8 da convenção foi acordado que para a promoção dos valores Nikkeis dentro da comunidade são importantes a história da imigração a língua japonesa e cultura japonesa podemos dizer que líderes da entidade Nikkeis de cada país pensam que é importante divulgar e transmitir a história da imigração o artigo 9 o artigo 9 afirma que a comunidade Nikkei continuará trabalhando em conjunto para divulgar a história da imigração para a próxima geração como os exemplos apresentados mostram no Peru onde a comunidade Nikkei está ativa acho que são importantes as publicações sobre a história da imigração eventos cerimônias que comemoram os aniversários poder da mídia Nikkei e as entidades Nikkeis como Kenjin Kai esposos líderes Nikkei para promover a cooperação internacional é claro que não apenas a comunidade Nikkei mas também governos japoneses as prefeituras de cada província estão contribuindo muito para o povo Nikkei não esqueça da história de Nikkei no entanto a história dos Nikkeis ainda está em andamento por isso temos que continuar transmitindo história atualizada daqui para frente também acho que para divulgar a história da imigração no Japão os líderes Nikkeis e residências no Japão suas comunidades são mídias elementos essenciais aqui as comunidades incluem a região onde muitos Nikkeis moram e entidades que realizam as atividades sociais acho que a mídia tem um papel muito importante para que a palavra Nikkei se torne mais reconhecível para muitas pessoas acho que seria bom focar mais Nikkeis acho que a chave é quanto instituições educacionais escritas em vermelho podem dar uma contribuição positiva mas acho que é melhor combinar esses quatro elementos para serem mobilizados ao mesmo tempo para finalizar gostaria de dizer que eu vou continuar minhas atividades para transmitir a história da imigração ao maior número possível de pessoas muito obrigado no dia de hoje muito obrigado o quanto Nikkei atua como uma organização com publicação SNS fazer relações públicas sobre esta questão essa história lagrona aventura está sendo enviada nas escolas nas outras escolas públicas também depois você me fala se foi possível transmitir isso na próxima reunião na próxima sessão de perguntas e respostas então seguir Morimo eu sou Morimo até março estava com o professor na universidade de Tchul falando sobre também estudo sobre produção do currículo dos imigrantes hoje vou falar sobre o significado de aprender sobre imigração e também falar sobre a medida que a JICA está executando para a questão da educação primeiro porque imigrante hoje com o avanço da globalização existe imigrante é um tema de globalização é um tema importante a globalização e o transnacional mesmo com essa movimentação das pessoas está aumentando a multiculturalização de vários países nessa alteração social então por que acontece isso exemplo muito forte é o imigrante e aprender sobre imigrante qual é o significado como teve apresentação anterior eu gostaria de citar com esses quatro tópicos primeiro sobre a JICA o museu o tema do museu é nós nos unimos ao novo mundo isso nos 70 anos da imigração no simpósio internacional então o presidente do museu nacional de etnologia ele diz a participação de um novo mundo participando deste novo mundo a participação e contribuição da sociedade internacional do japonês o segundo ponto é no ele o imigrante é minoria no país anfitrião ou seja ele é ameaçado pelos direitos humanos direito humano fundamental como liberdade igualdade e justiça então o relacionamento estudo da imigração oferece uma excelente oportunidade para a educação para sobre a questão da cidadania o terceiro ponto a cultura do imigrante ele é caracterizada pela diáspora e o hibridismo é um híbrido formado pela mistura da cultura da sua da sua país de origem e do país anfitrião que estão sempre em constante fluxo criando assim uma nova cultura um exemplo a fotografia que mostra o homo sub spam comida do Havaí então às vezes quando estuda sobre imigrantes costumam estudar como o que é igual e o que não é histórico então o imigrante acaba sendo estereotipados a época da imigração agora hoje neste mundo de diáspora nós estudarmos como o hibridismo o híbrido isso é uma questão bastante importante para nós entendermos esta questão da mobilização o terceiro ponto o quarto ponto os filhos imigrantes durante a adaptação do seu país anfitrião ele acaba sentindo uma dificuldade de procurar a sua identidade principalmente a discriminação que recebe do país anfitrião isso acaba dificultando o próprio imigrante descobrir qual é a sua identidade e para isso é importante que as crianças possam ter o conhecimento do seu país de origem para ele poder ter uma melhor autoestima então agora falando sobre vou falar sobre o que o museu da imigração ultramarina apoia durante o aprendizado sobre a imigração o diretor do museu falou anteriormente desde a sua fundação em 2002 hoje tem como objetivo de mostrar para a geração mais jovem o que foi a imigração eu também participei neste trabalho Hidikata-san também falou na versão 2022 no material didático utiliza o estudo da imigração aqui as crianças visitam o museu e depois fazem um jornalzinho e criaram o jornal do Brasil no museu da imigração oferece vários materiais e desenvolve vários materiais para o estudo aqui as crianças do primário ginásio recebem um kit de educação que é um passaporte aqui no passaporte tem uma leitura fácil sobre a história da imigração do Japão e também uns folhetos para facilitar a visita do museu para as crianças a questão da imigração não é tão interessante tanto quanto robô ou outros materiais mais interessantes então foi criado um material kit para estudar sobre a imigração foi produzido um carta um cartão mas esse cartão foi utilizado para aprendizado da língua japonesa então este carta que é produzida com o tema da imigração carta com caracteres em hiragana e explicação dados em japonês e português no verso da carta e são figuras de aprendizado que está tudo em hiragana e do lado avesso está explicado em português e em japonês no Brasil também no Paraná temos a união cultural Paraná e o no Mata Shinji produziu um cartão de educação para aprendizagem da língua japonesa japonesa pode também se estudar através disso também foi criado o painel contador de histórias em quadrinhos independente do idioma é fácil de manusear é um excelente material didático é o quadro história tem dois que falam sobre imigrantes no Havaí e uma visão geral da imigração ultramarina e sobre a vida dos brasileiros aqui no Japão também foi produzido um jogo de gamão que fala com o tema Brasil e o Paraguai o gamão brasileiro foi feito pelo senhor Shigeru Kojima do escritório de arquivos enquanto o de Paraguai foi feito pela escola japonesa em Assunção pena que eu não posso explicar com mais detalhes como brincar com este gamão para que estes materiais possam ser usados em muitas escolas estão disponíveis material de divulgação onde nós chamamos mala dos imigrantes com vários materiais didáticos e materiais de acordo com o conteúdo do estudo estes materiais são embalados e entregues nas escolas de acordo com o pedido dos professores em exercício ele é emprestado gratuitamente mediante o pedido no site do centro de recursos migratórios para os professores temos também aqui manual do professor para atividades de aprendizagem inclui exemplos de atividades de aprendizagem para as crianças que vêm visitar o museu assim como exemplo para aqueles que não podem vir e que as aulas são feitas na sala de aula e com base nisso pode-se planejar uma aula aqui também nós fizemos um diagrama de como ensinar o movimento transnacional deslocamento transnacional e através das fronteiras nacionais temos essas perguntas e depois as respostas explicando o conteúdo do estudo por último sobre o tema de estudo o museu como citado anteriormente comemorando os 20 anos depois de 20 anos foi feita uma renovação da mostra e por finalizar gostaria de falar como a exposição foi renovada tornou-se necessário revisar o guia de atividades de aprendizagem e atualmente estou representando o museu no projeto de pesquisa acadêmica para iniciar a revisão do guia em segundo lugar até agora a maioria dos materiais didáticos eram em textos e materiais reais mas agora com a evolução da informática nas escolas estamos desenvolvendo também material didático digital por exemplo aquela história em teatrinho de quadros nós estamos agora fazendo a digitalização e também fazer com que os professores possam ter o conhecimento suficiente para poder ensinar sobre a migração para os alunos então outro tema estamos planejando fazer um curso para os professores da minha parte é só muito obrigado pela atenção muito obrigado professor Morimo então sobre o estudo da imigração é tão importante e que foi explicado sistematicamente e também que confecção de livros didáticos materiais didáticos sobre o estudo então já ouvimos apresentações dos quatro painelistas e agora teremos tempo para perguntas e respostas da minha parte que eu vou fazer acho que não preciso fazer resumo agora então então da minha parte só um ponto que gostaria de perguntar a todos então sobre a pandemia e as pessoas que moram no Japão e as pessoas que estão em vários países assim como foram conectadas de forma virtual virtual assim de possibilidade de conexão de forma virtual essa possibilidade está nascendo então esse painel também como tópico o o que os senhores acham essa uma nova ferramenta uma nova possibilidade de online que tipo de atividade que tipo de atividade podemos esperar daqui para frente o senhor me avisava já disse que online assim que eu tenho ligação com o senhor Ficaçava em São Paulo então fazendo assim audas assim de como serve como boas práticas então gostaria de perguntar então por favor qualquer pessoa sim ouvir pelo zoom foi uma oportunidade muito interessante porque com isso aumentou a oportunidade uma parte também foi falado Joe Yamaguchi dos Estados Unidos no museu estava falando percebemos que temos coisas novas que podemos fazer na aula também o que eu quero priorizar dar importância é encontrar com o protagonista isso que é importante e na escola que eu dou aula não tem niquês perto da escola então é difícil de entrar em contato com essas pessoas então nesta situação utilizar o zoom eu acho que abre novas janelas e gostaria de conscientizar nesta questão eu também como o Miyazawa falou encontrar com a própria pessoa a criança encontrar e dialogar com a pessoa é importante mas em termos reais tem a questão do fuso horário e isso dificulta agora se for no museu a voz do imigrante está no vídeo então dá para ouvir as vozes então o tema do vídeo novo é poder compartilhar ter um sistema que possa compartilhar essas informações mas por outro lado no exterior e no Brasil e no Peru também tem o museu da imigração então esses materiais poder compartilhar com os dados se for possível fazer isso é que nós temos bastante matéria-prima aqui para a educação então podemos utilizar este material que tal? então sim então do trabalho do Kaganike de criação de líderes da próxima geração que eu participo então esse é para os alunos ginesiais assim sobre estudo educação assim vindo aqui no Japão visitando o museu ter assim encontro o câmbio mas esse também pode ser que seja feito online assim Yokohama é que tipo de cidade assim mostraram Yokohama então mostraram o museu renovado assim deste ano já iniciou e que mesmo morando no lugar distante está podendo continuar assim esse estudo então isso seria possibilidade de online então Hidikata também tem algum comentário então na verdade para Hidikata tem uma pergunta então quando você era estudante que estudou já estudava sobre a imigração sobre a imigração então sobre a primeira pergunta eu também como faço parte da carga Niki de Inkyokar então assim os povos japonês para que o povo japonês conheça mais imigrante então imigração assim imigrantes niquês mesmo assim que estamos trabalhando para conscientizar a identidade como niquê então segunda pergunta então quando eu era estudante muitos anos atrás então não me lembro muito bem né mas por isso no ano passado nós verificamos vários livros didáticos então então realmente o livro didático era bem diferente do que aqueles livros que usava quando era estudante então quando não se lembra então já realmente poucas inscrições sobre a imigração então pergunta para australia para minha salva será que algum livro que você escreveu artigo não livro infelizmente ainda não tenho escrito na região onde você ensina tem pouco Nikkei as crianças que estão nesse ambiente o senhor quer eu achei muito importante fazer com que eles saibam sobre o que os Nikkei são e a educação para Nikkei fazer uma classe internacional você acha importante sim eu quero ir numa classe internacional mas em Kyoto não tem uma região em Shiga tem na província vizinha mas se tiver oportunidade eu quero ter uma classe internacional quando eu trabalhava no jornal Kobe tinha escola de língua pátria do Brasil eu tinha feito entrevistas se tiver algo que eu possa ser útil ser interessante mas não tem não tem nada próximo a mim obrigado a seguir para Ito e Ângelo pergunta então para o lado que recebe os japoneses imigrantes japoneses no Brasil ou no Peru será que tem aulas assim ou descrições assim nos livros escritórios descrições assim no Brasil ou no Brasil então quando eu frequentava a escola Nikkei então na escola eu aprendi no centenário que aprendi sobre a história da imigração entrando na universidade então eu tive aula assisti a aula então que é onde foi foi tratado sobre a imigração japonesa então acho que assim peruano também estuda sobre a imigração da minha parte sobre o Brasil é que no Brasil não sei se realmente me lembro que quando eu estudava no colégio público ou na no Brasil no tomei a su e que no tomei a su é o siniquês que cultivava pimenta esse livro e que os detalhes e também se estava escrito nos livros escolares e além das descrições nos livros didáticos sobre aprendizado é como Ito que tem algo comum entre Brasil e Peru e 2008 Brasil e Japão esse centenário de imigração do Japão no Brasil é realmente uma grande oportunidade então naquele momento que locais de educação se realizam estudos sobre a imigração muito obrigado a próxima pergunta para Morimó o que é mais importante para fomentar a imigração e o estudo boa pergunta pela experiência que eu tenho até agora é o professor que vai ensinar o conhecimento que ele tem isso se torna importante até agora o próprio professor não veio estudando não tinha conhecimento sobre o imigrante japonês que foi para o exterior então primeiro os professores conhecerem fazerem estágios e estudos de várias maneiras para poder conhecer sobre esta questão neste museu da imigração quando ficar pronto o material nós pensamos executar curso para os professores obrigada obrigada pergunta para Hidikata então os livros didáticos no Japão e depois de ter a sociedade comunidade em Nique será que realmente os estudantes japoneses conheceram mais sobre a comunidade Nikkei que é da Filipina. Então, eu fiz essa pesquisa sobre livros didáticos, mas fazer esse relatório, acho que eu não sou professora, educadora. Então, como serviço, eu fiz essa pesquisa, mas quando foi perguntado sobre o conteúdo do livro didático, que eu me preocupava como responder. Então, o professor Morimo pode ajudar. Então, usando esses livros didáticos, qual é o efeito desse livro? Como é feito? Dar efeito? Demora muito? Então, eu mesmo, será que eu recebi aquela pergunta que você se lembra que você estudou sobre a imigração, mas eu não me lembrava, não me lembro. então, sobre essas descrições nos livros didáticos, professores, alunos, acho que a consciência deve estar mudando. Então, se não, professor Morimo, por favor. Eu, 15 anos atrás, quando fiz um projeto de estudo sobre imigração, naquela época, o material didático, bom, não era tanto quanto o que nós vemos agora, fizemos uma pesquisa sobre a descrição sobre a imigração. Ouvindo o relatório, do que aquela época, 15 anos atrás, aumentou bastante. Isso é o resultado da globalização, onde tem uma migração de pessoas que ultrapassam as fronteiras, que vem aumentando o número de citação dessas mudanças nos livros didáticos. Agora, se isso já está se difundindo no mundo, é uma questão que ainda nós não sabemos. Obrigado. Pergunta para todos que alguém poderá responder. Pergunta do México. Para ensinar de maneira de transmitir de maneira mais atraente utilização da visão virtual, imagem virtual, de fazer de maneira exagerada, já foi feita alguma tentativa desta maneira? O que pensa sobre isso? Em termos de game, fazer de maneira virtual, como se estivesse indo lá, estudar como game, eu acho que as crianças deverão aceitar, vai ter dificuldades, como ele vai ultrapassar essas dificuldades. E já está em andamento? Não, infelizmente, não. No material didático, aos poucos, vem aumentando. Antigamente, era só letra, agora já tem um pôster. Desde antigamente, em São Paulo, a fotografia da liberdade já fazia parte do livro didático, mas agora vem aumentado o volume. Só que isso vai acarretar no maior conhecimento das crianças, isso é uma indagação que eu faço. Mas, dentro do Japão, encontrar com um colega Nikkei, vai se interessar, vai se lembrar, tinha lá no meu material livro de escola. Então, seria interessante ter esse senso. A entrada não é o livro didático, a entrada seria conhecer uma pessoa. O professor também, eu acho que se puder pensar, o primeiro passo é encontro, depois do estudo. Então, tem outra pergunta aqui no Japão, que é o tema que não está incluído no manual de orientação. Então, liberdade, o professor tem liberdade? Até que grau tem essa liberdade? O que está escrito no manual do professor, ele é útil. Agora, como ensinar? Eu acho que a maneira de ensinar está na tática, no bom senso do professor. não sei se eu posso falar aqui, mas às vezes o professor pode pensar, por que eu tenho que ensinar isso? Mas se está no material didático, ele vai ter que ensinar. Então, isso também é uma maneira para falar. Então, até que nível o professor vai ensinar? Isso vai depender de cada professor, mas no objetivo vai ter o tema o multiculturalismo. Então, para isso, o professor precisa se capacitar para poder fazer isso. Falou-se sobre o manual de orientação. O manual de orientação é o mínimo necessário. o professor pode aumentar a gama de material que vai oferecer ao aluno, mas o professor tem que ensinar no mínimo aquela parte. Isso está escrito no manual de orientação do professor. Sim, saiu a questão do manual do livro didático. Para entrar no livro didático, o material didático é elaborado de acordo com o manual de orientação do professor. então, se entra a palavra imigração, o professor precisa utilizar isso. Então, mais do que no livro didático, é preciso isso estar dentro do manual de orientação do professor. e depois sensibilizar os editores de livro didático para que no conteúdo do material didático possa estar escrito a questão da imigração. Então, da minha parte, gostaria de perguntar para Ito, aquela grande aventura, aquele livro cômico, publicação. Isso foi distribuído somente para escolas niquês e também que foram distribuídas para outras escolas. Sim, há 20 anos atrás isso aconteceu. Então, talvez, as escolas niquês que recebiam distribuíram esse livro para os alunos, mas acrescentando no ano de centenário, o presidente do Peru era a Nikkei. Por isso, esse é um fator muito importante, não só assim de imigrante japonês, mas essa imigração mesmo que realmente deu foco. Muito obrigado. Na verdade, Ito é que o Nikkei identidade de Nikkei e de identidade do Japão é muito complexa. Então, será que você está atendendo esse problema? Então, pergunta do japonês. Esse, talvez, assim, não está limitando, pode ser, no seu trabalho no horário, então, comuniquei o que tipo de atividade preciso fazer, mas a razão pela qual eu cheguei no Japão, eu fui jornalista, eu vim para o Japão como bolsista, e aqui no Japão, eu fiz uma pesquisa, estudo sobre a identidade de Nikkei na pós-graduação. Então, eu tinha um sonho, meu avô, 75 anos da imigração, que ele foi o dono do jornal pelo shimpô, então, ele publicou, escreveu o livro da imigração japonesa no Peru. Então, cedendo esse sonho do meu avô, então, eu vim com o sonho de escrever livro em japonês e português. Nesse sentido, eu trabalho na Associação Kaganikê em Kyokai, então, o Nikkei residente, o Nikkei na América Latina, eu tenho tido os intercâmbios trabalhando, mas, no futuro, eu quero, como jornalista, que gostaria, quero atualizar os livros sobre Nikkei no Peru. Muito obrigado pela limitação do tempo. Então, a última pergunta. A próxima seria a última pergunta. Então, para a ridicata, então, o painel é sobre as pesquisas sobre os livros didáticos. Qual foi as maiores dificuldades nas pesquisas? Qual foi a... Ficou surpreendido? Então, para responder a dificuldade que eu tive é que não realmente descobrir esse escapamento. Então, como estou vendo os seres humanos, como somos seres humanos, cometem erro facilmente. Então, por isso, para não escapar nada, é que examinar todas as discussões, não sozinho, mas, assim, quatro pessoas que trabalharam. Então, é como a Associação Niqueja em Kyokai, daqui para frente, as dificuldades, o desafio para nós é assim, de ir recebendo opiniões, comentários das pessoas, e que nós precisamos avançar, mas, para frente. Então, o que nós devemos fazer é que gostaríamos de consultar com as pessoas interessadas, gostaríamos de dar um passo e dois passos na frente. Muito obrigada. Então, da minha parte, é o comentário para finalizar o painel. Então, quero falar dentro de um minuto. Então, o que eu não disse, então, se quiser dizer alguma coisa agora, então, pode falar. Tudo bem? Já falou tudo? Muito bem, obrigada. Então, sobre o painel de hoje, em uma palavra, só as atividades de aprendizado, o livro didático, mas tem várias maneiras de fazer e várias possibilidades, se isso for confirmado. Então, o que nós podemos esperar, os educacionais, educadores, e também existem as coisas que a comunidade de Niquei, os imigrantes Niqueis podem realizar. então, esse resultado da pesquisa feita pela Associação Kaganiki de Nkyokai e também dentro desse prédio tem o Museu de Imigração de Jaica, então, deve ser utilizado de maneira efetiva daqui para frente. E hoje, assim, quatro painelistas, as pessoas que fizeram perguntas que deram muitas propostas, boas práticas, então, esse serve como dica para as atividades daqui para frente dos senhores. Muito obrigado, quatro painelistas, também muito obrigado às pessoas que fizeram perguntas e também todos os participantes. Muito obrigado. vamos dar por encerrado o painel em discussão em painel. Professor Ixi, panelistas, muito obrigado. Nesse assunto que fomos discutidos, desejamos que ele seja evoluído no futuro. Na verdade, gostaríamos de ouvir mais, dar continuidade, mas, infelizmente, está chegando a hora do fechamento. E, terminando, nós temos aqui um questionário, então, solicito, por gentileza, para responder estes questionários. E também, sugestão para a próxima convenção. Então, por finalizar, vamos pedir as palavras do presidente da nossa associação Tanaka Katsuyuki, por favor. A todos, sou o presidente da associação Kaganike Jin Kyokai, sou Tanaka. Gostaria de agradecer pela participação de muitas pessoas dentro e fora do Japão no segundo dia da 62ª Convenção de Nikes Japoneses no Exterior. Agradeço muito. É muito difícil ter, realmente gostaria de agradecer aos moderadores, panelistas e comentadores. É muito difícil ter, é uma pena que, nesses anos, também estamos realizando esta convenção online. Então, mas é muito difícil ter tradução simultânea de quatro línguas. Tecnicamente, isso é muito difícil. e, portanto, nós preocupávamos muito sobre o sucesso desta convenção, mas, como estamos terminando sem problema esta convenção, estou muito aliviado. ouvindo o tema desta convenção, desenvolvimento sustentável da comunidade Nikkei e o Japão. Ouvindo as intervenções e debates de ontem e hoje, o que os senhores pensaram sobre a possibilidade do desenvolvimento sustentável da comunidade Nikkei? Então, ouvindo francamente, dizendo francamente, ouvindo as apresentações de ontem e de hoje, eu realmente senti uma coisa muito positiva. Então, falando mais concretamente, ouvindo as apresentações de ontem e hoje, percebi alguns pontos. Então, gostaria de explicar isso. O primeiro painel de hoje é que nós ficamos sabendo de várias atividades online que estão sendo feitas, realizadas na comunidade Nikkei. Então, incluindo esses eventos, então, meio à pandemia em várias localidades da comunidade Nikkei, vários esforços vêm sendo feitos para realizar os eventos online, entrando neste ano. Mas, entrando neste ano, foi realizado por a matzuri. Isso, na verdade, no dia de ontem, sua alteza, o príncipe herdeiro Kishino, disse que esse matzuri e um docai está realizando de forma presencial neste ano. Está sendo realizado em várias localidades. Ele ficou feliz, ele disse. então, esse matzuri voltou. Esse fato me impressionou muito. Por exemplo, em Los Angeles, semana de Nissei e São Paulo, Nihon uma notícia muito boa. Como é do conhecimento de todos, todos, o matzuri é um festival, é um evento que reúne muitas pessoas para transmitir a cultura de forma multilateral. Então, também reúne muitas pessoas e muito dinheiro. Então, isso é muito importante para revitalizar a comunidade Nikkei. e no dia de ontem que foi realizado de representantes, muitos representantes jovens da comunidade Nikkei do mundo enviaram vídeo de saudação. Eles diziam que têm a impressão que os sucessos jovens são necessitados na comunidade Nikkei e também existem papéis que os jovens devem cumprir. Então, esses jovens estão conscientes desses papéis e esses jovens estão procurando ter a parceria com a comunidade Nikkei de outra região e outros e outros países. Então, ouvindo essas intervenções e que os jovens realmente estão realmente muito animados para fazer isso. isso também é um sentimento encarajador. E, terceiro ponto, no dia de ontem, o professor Ninomia do Brasil fez palestra, deu uma palestra que, na última parte da conclusão da sua palestra, ele disse cerca de 700 mil Nikkeis brasileiros têm experiência de viver no Japão. Para a revitalização da comunidade Nikkei, isso é muito importante. A lei de controle de imigração revisada possibilitou Nikkeis até terceira geração trabalharem no Japão. Entretanto, as condições de aquisição de visto para a Yonsei são rigorosas demais. É muito difícil para a quarta geração experimentar a vida aqui no Japão. É necessário que as condições de visto para a Yonsei sejam amenizadas quanto antes. E criamos um sistema que possibilita a visita do Yonsei para o Japão. Então, essas comunidades, revitalizar a comunidade Nikkei no mundo, que nós pensamos quais são os problemas. Por exemplo, receita da identidade que nós temos de número de membros diminuindo o que devemos fazer, que assim costumamos pensar assim. Mas a Inomia disse que vendo essa história, 700 mil Nikkeis brasileiros já têm experiência de viver no Japão e no Brasil. Esses são realmente fatores, elementos muito importantes para a revitalização. então, esse realmente é o ponto de vista do Brasil, brasileiro, sim, de continental e também imigração, imigrante. Essa pesquisa sobre descrição sobre imigração em Nikkei, esse livro foi realizado pela primeira vez pela associação. encontramos as mais descrições em conteúdo e quantitativamente, mas também esperávamos. Não sei se isso encoraja muito o Nikkeis, mas, assim, no painel houve uma observação significativa que não somente o conteúdo e a quantidade de descrição, mas também a consciência de professor que ensina na sala de aula é muito importante. então, isso também foi muito impressionante e concordei com isso. Então, nos livros didáticos aqui no Japão, uma linha, duas linhas só sobre a imigração, os alunos, mesmo lendo essa parte, não se coloca na mente. então, esse professor precisa explicar mais do que está escrito no livro didático. E gostaria de pedir a compreensão de todos, geralmente, na Convenção de Nikkeis e japoneses no exterior, no último dia, adotamos declaração da Convenção, mas, nessa edição, como não temos tempo para criar, elaborar o draft de declaração da Convenção e obter a aprovação de participantes, resolvemos não elaborar a declaração da Convenção. Em vez disso, posteriormente, vamos elaborar um resumo dessa Convenção e postar no nosso website. então, gostaria de contar com a compreensão de todos nesse ponto. Terminamos aqui, 62ª Convenção de Nikkeis e japoneses no exterior. Muito obrigada a todos. Vamos nos encontrar em Tóquio no ano que vem. Até breve. Presidente Tanaka, muito obrigado. Durante dois dias, enviamos a nossa convenção por via Zoom. gostaria de dar por encerrado a nossa convenção. Agradeço a presença de grande número de pessoas e estar presente durante longas horas. Muito obrigado. Ano que vem, 63ª. Com certeza, gostaríamos de encontrar fisicamente e encontrar pessoalmente. Então, tudo de bom para todos e todas. Sayonara.